sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão e apresentar e debater o projeto de lei 25.09.2021 do governador do estado que cria o Centro Mineiro de Controle das Doenças, Ensino, Pesquisa e Vigilância em Saúde, Ezequiel Dias. A presidência informa o recebimento de ofício da senhora Luísa Cardoso Barreto, secretária de Estado da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, prestando informações relativas ao requerimento 6.332.2020, publicado no DL de 27 de 5 de 2021. A presidência informa que, conforme o artigo 120, inciso I do Regimento Interno, as votações dessa comissão serão pelo processo simbólico, com exceção dos projetos de lei de deliberação conclusiva constante da segunda fase da hora do dia, em virtude da emenda à Constituição nº 91 de 2013. Os votos contrários, deputados e deputadas, devem ser feitos por meio dos microfones, que permanecerão abertos durante toda a reunião. Passa-se a primeira fala do dia que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitos de apreciação do plenário. Projeto de lei complementar nº 79 de 2018, em primeiro turno. Altera dispositivos da lei complementar nº 65, de 16 de janeiro de 2003, que organiza a defensoria pública do Estado, define sua competência e dispõe sobre a carreira de defensor público e da outras providências. Autor, defensoria pública, designa relator da matéria, excelentíssimo senhor deputado Duarte Becher, a quem conceda a palavra para proferir o parecer. Ok, senhor presidente, senhoras e deputadas, senhoras e senhores deputados, visitantes, em especial aí o doutor Fernando Campelo Marteleto, que é diretor-presidente, a ADEP está conosco também. Senhor presidente, de autoria do defensor público do Estado de Minas Gerais, a proposição epígrafe altera o dispositivo da lei complementar nº 65, de 16 de janeiro de 2003, que organiza a defensoria pública do Estado, define sua competência e dispõe sobre a carreira de defensor público e da outras providências. A proposição epígrafe visa modificar, portanto, a lei complementar nº 65, de 2003, que contém a lei orgânica da defensoria pública do Estado de Minas Gerais. As duas alterações pretendidas são a acrescentar o artigo 145-A, considera-se publicação oficial àquela realizada pela defensoria pública também em sítio institucional próprio, na internet, ou na forma regulamentada por resolução do defensor público geral. B. Alterar o anexo da lei complementar nº 65, de 16 de janeiro de 2003, a que se refere-se ao artigo 46. Segundo a justificação apresentada pelo defensor público geral do Estado de Minas Gerais, a alteração do artigo 1º do projeto objetiva promover a inclusão do artigo 145-A no título 9º da lei complementar nº 65, para definir que são oficiais aquelas publicações realizadas pela defensoria pública em sítio institucional próprio na internet, nos termos regulamentados pela defensoria pública estadual. A Comissão de Constituição e Justiça, em seu parecer, entendeu que a norma disposta no parágrafo 4º do artigo 134 da Constituição da República é de aplicabilidade direta e imediata às defensorias públicas estaduais, especificamente, quando a elas estende as regras atinentes à iniciativa legislativa a que se refere o inciso 2 do artigo 96. Sob o mesmo ponto, vista meritório, entendemos que a proposição fortalece os princípios da administração pública, especialmente os da publicidade, transparência, economicidade, eficiência, supremacia do interesse público e continuidade do serviço público. Por fim, Sr. Presidente, Srs. Deputados, salientamos também que compete à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária avaliar a proposição quanto ao seu aspecto financeiro ou orçamentário. Em face do exposto, opinamos, Sr. Presidente, pela aprovação em primeiro turno do Projeto de Lei Complementar 79-2018. Esse é o nosso parecer. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer? Para discutir, presidente. Para discutir, concedo a palavra à deputada Beatriz Serqueira. Presidente, boa tarde. Boa tarde aos colegas parlamentares. Deputada, só um segundo. Quero registrar aqui e agradecer a presença da Sra. Deputada Beatriz Serqueira, Deputado Roberto Andrade, Deputado Arte Bechir, Deputado Carlos Pimenta, Arnaldo Silva e, remotamente, agradecemos a presença do Deputado Graicon Franco, Guilherme da Cunha e Deputado André Quintão. Tem Vossa Excelência a palavra, deputado. Presidente, tanto no que diz respeito ao Projeto de Lei Complementar 79-2018, no primeiro turno, e o Projeto de Lei Complementar 52-2021, também no primeiro turno, ambos são de autoria da Defensoria Pública. O que eu gostaria, na verdade, de solicitar é que nós pudéssemos aprovar e realizar uma audiência pública em que o conteúdo dos projetos pudesse ser apresentado, assim como o debate sobre a necessidade da ouvidoria externa, que é um debate que eu e outras deputadas fazemos aqui na Casa. Então, eu gostaria de já deixar essa solicitação para que o projeto vai continuar a sua tramitação, mas que nós pudéssemos, se possível, na próxima semana, já termos a possibilidade de realizar o debate, considerando, inclusive, que tem segundo turno, então, alterações nós poderemos apresentar ainda em plenário, em votação no segundo turno. Então, são as considerações que eu gostaria de fazer em relação aos dois projetos de lei complementar de autoria da Defensoria Pública. Vossa Excelência, estou solicitando a audiência pública. Por gentileza, apresento requerimento e aprovo o final da reunião, a gente faz na semana que vem. A matéria continua em discussão, não há oradores escritos, inserce a discussão em votação. As senhoras e os deputados, os senhores deputados que desejaram votar contrário à matéria, por gentileza, manifestem-se. Não há manifestação contrária, a matéria foi aprovada. Projeto de lei complementar 52 de 2021, primeiro turno, altera a lei complementar nº 65, 16 de janeiro de 2003, que organiza a Defensoria Pública do Estado, define sua competência, dispõe sobre a carreira de Defensor Público e da outras providências. Autor de Defensoria Pública, desliga o relator da matéria, deputado Arthur Bechira, que conceda a palavra para proferir o parecer. Ok, senhor presidente. De autoria do Defensor Público-Geral do Estado de Minas Gerais, a proposição em epígrafo altera o dispositivo da lei complementar nº 65, 16 de janeiro de 2003, que organiza a Defensoria Pública do Estado, define competência e dispõe sobre a carreira de Defensor Público. A proposição em epígrafo vem modificar a lei complementar nº 65, 2003, que contém a lei orgânica da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. Segundo a justificação apresentada pelo Defensor Público do Estado, trata-se de alteração da lei orgânica estadual da Defensoria Pública, que, além de adequar o texto à realidade funcional, também atende o preceito da simetria entre as carreiras da magistratura, do Ministério Público e Defensoria Pública, conforme reconhecido pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. A Comissão de Constituição e Justiça, em análise, não evidenciou vícios de natureza formal e material na proposta. A referida comissão salientou que as regras de iniciativa legislativa privativa foram respeitadas e observou também que a Defensoria Pública possui iniciativa para apresentação de projetos de lei orgânica e, como corolário, os projetos que alterem a lei orgânica em vigor, por se tratar de proposição atinente ao aspecto organizacional. Notadamente, por ser instrumento hábil para dispor do modus operandi da instituição, tais como objetivos e funções institucionais garantidos defensores públicos, além da criação e da extinção propriamente de órgãos integrantes de sua estrutura administrativa. Entendemos, senhor presidente, que a proposta se compatibiliza com os princípios constitucionais da administração pública, destacando-se, em caso, os princípios da legalidade administrativa, da supremacia do interesse público, sobre particular e de continuidade do interesse público. Conclusão, senhor presidente, em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei complementar 52 de 2021. Esse é o nosso parecer. Obrigado, deputado. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos. Em votação. Os senhores deputados e senhores deputados desejaram votar contrariamente à matéria. Por gentileza, manifeste-se. Não há manifestação contrária. A matéria foi aprovada por unanimidade. Projeto de lei nº 3.788, de 2016, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Patos de Minas o imóvel que especifica. Autor, deputado Elie Tarquini, o relator, deputado Roberto Andrade, é quem conceda a palavra para proferir o parecer. O projeto empígrafo tem como objetivo o Poder Executivo a doar ao município de Patos de Minas o imóvel que se especifica. O projeto de lei é análise e, na forma aprovada em plenário, autoriza o Departamento de Ficações Rodais e DR a doar ao município de Patos de Minas o imóvel com 20 mil metros quadrados situado na fazenda de Barreiro, no lugar denominado Ponto do Açude, naquele município, registrado no nº 35.588, do livro BO do cartório de edição de imóvel da comarca de Patos de Minas. Reiteramos, portanto, o entendimento desta comissão que os projetos se encontram de acordo com os preceitos legais que versam sobre a matéria e atendem o interesse público, podendo ser transformada em norma jurídica. Em fase do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 3.788, de 2016, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer? Não há oradores inscritos. Em certa discussão, em votação. As senhoras e deputadas, se os deputados desejaram votar contrariamente à matéria, gentileza manifestar. Não houve manifestação contrária. A matéria foi aprovada por unanimidade. Projeto de lei nº 4.372, de 2017, segundo turno, autoriza o Poder Executivo a aduar o município de Ponte Nova o imóvel que especifica. Autor, deputado Roberto Andrade. Relator, deputado João Magalhães. De autoria, deputado Roberto Andrade, o projeto de lei nº 5 tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a aduar o município de Ponte Nova o imóvel que especifica. A proposição foi aprovada no primeiro turno, na forma substitutiva nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça. E retorna este ao colegiado, a fim de receber o parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso I, do Regimento Interno. Em observância ao disposto para o primeiro do artigo 189, do Regimento Interno, transcrevemos no final a redação do vencido, que faz parte deste parecer. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 4.372, de 2017, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o parecer, não há oradores inscritos. Incessa a discussão em votação. Senhores deputados, senhores deputados que desejaram votar contrariamente à matéria, gentileza manifestar-se. Não houve manifestação contrária, a matéria foi aprovada. Projeto de lei nº 4.445, de 2017, segundo turno, autoriza o Poder Executivo, aduado ao município de Jacinto, o imóvel que especifica. Autor, deputado Gustavo Santana, designio relator da matéria, deputado Roberto Andrade, quem conceda a palavra para proferir o parecer. Autoriza o Poder Executivo, aduado ao município de Jacinto, o imóvel que se especifica. A proposição foi aprovada em primeiro turno na forma do substitutivo nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça, e retorna a ex-colegiada a fim de receber o parecer em segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, com o artigo 102, inciso 1, do regimento interno. Reiteramos, portanto, o entendimento dessa comissão que o projeto se encontra de acordo com os preceitos legais que veste sobre a matéria e atende o interesse público, podendo ser transformado em nova jurídica. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 4.454, 2017, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Incessa a discussão. Em votação. As senhoras e os deputados, os senhores deputados que desejaram votar contrariamente à matéria, gentileza manifestar-se. Não houve manifestação. Ao contrário, a matéria foi aprovada por unanimidade. Projeto de lei 4.420, segundo turno. Autorizo o Poder Executivo a doar ao município de Natércia o imóvel que especifica. Autor, deputado Ulisses Gomes. Designo o relator da matéria, deputado Roberto Andrade, a quem conceda a palavra para proferir o parecer. O projeto de lei em PIGF tem como objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Natércia o imóvel que se especifica. A proposição foi aprovada em primeiro turno na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. E retorna esse órgão colegiado a fim de receber o parecer em segundo turno. O projeto é análise na forma aprovada em plenário. Atorizo o Poder Executivo a doar ao município de Natércia o imóvel com 10.250 m² situado no cruzamento da rodovia de Santa Rita de Sapucaí e a estrada de rodagem que vai de mato dentro ao município de Natércia. Registrado sobre o número 6.089 das folhas 140 do livro 3J do cartório de registro imóvel da comarca de Santa Rita de Sapucaí para a implantação de um centro de triagem reciclada de lixo coletado pelo município. Em fase do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 4.420, 2017, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Obrigado, deputado. Em discussão o parecer, não há oradores escritos. Incessa a discussão em votação. As senhoras e deputados, senhores deputados que desejaram votar contrariamente à matéria, gentileza manifestar-se. Não há manifestação contrária. A matéria foi aprovada por unanimidade. Projeto de Lei nº 5.509, 2018, segundo turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Santa Rita de Sapucaí o imóvel que especifica. Autor, deputado Dalmo Ribeiro Silva, designado relator da matéria, excelentíssimo senhor deputado Roberto Andrade, a quem conceda a palavra. De autoria, deputado Dalmo Ribeiro, a proposição objetiva é autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Santa Rita de Sapucaí o imóvel que se especifica. A redação aprovada em primeiro turno do projeto de lei é análise, visa autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Santa Rita de Sapucaí a área de 11.081 hectares e 11.078 hectares a ser desmembrado o imóvel com a área de aproximadamente 23,59 hectares, situado na rodovia BR-459, bairro Corrego Ras, naquele município, registrado sob o número 2.740 das folhas 120 do livro 3L, do cartório de registro imóvel de Santa Rita de Sapucaí. Destinadas as posições, respectivamente, à aplicação do Distrito Industrial de Santa Rita de Sapucaí e ao funcionamento da escola municipal. Em face, reiteramos, portanto, o entendimento desta comissão de que a proposição se encontra de acordo com os preceitos legais diversos à matéria e atende o interesse público, podendo ser transformado em norma jurídica. Dando em vista a correção mencionada acima, apresentamos a emenda 1 e 2 ao vencido. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 5.509, de 2002, do segundo turno, com as emendas 1 e 2 do vencido em primeiro turno, a seguir redigidas. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Presidente, pode suspender alguns minutos para o entendimento? Sim, suspenso por um minuto. A gente desmanifestasse. Não há manifestação contrária. A matéria foi aprovada por unanimidade. Projeto de lei nº 7.00, de 2019, segundo turno. Autorizo o Poder Executivo a doar a receberem da ação de pagamento do município de Vigida Lapa o imóvel que especifica. Depois de seis anos, o primeiro que eu vi aqui, o Estado recebia... Autor, governador Romeu Zema Neto, designado relator da matéria, deputado Roberto Andrade, quem conceda a palavra para proferir o parecer. De autoria do governador do Estado, o projeto de lei empígrafo encaminhado por meio da mensagem 32, barra 2019, autorizo o Poder Executivo a receber ainda ação em pagamento do município de Valle da Lájula o imóvel que se especifica. A proposição foi aprovada em primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1, e retorna esse órgão colegiado a fim de receber e aparecer em segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 1, do regimento interno. O projeto, na forma aprovada em plenário, autorizo o Poder Executivo a receber do município de Valle da Lájula mediante da ação em pagamento do imóvel com a área de 4.114 m², situado no bairro Turmalina, naquele município, registrado sobre o nº 12.566 das folhas 180 do livro 2AO do cartório de regis de imóvel da comarca de Araçuaí, com o objetivo de quitar o débito referente ao convênio 3.895, barra 1.998, firmado dentro do município de Valle da Lájula para o Estado, por intermédio da Secretaria de Estado e Educação. Estabelece, ademais, que a operação não será efetivada se o valor apurado na avaliação do bem for inferior ao valor autorizado do débito do município, que não haverá, torna-se o valor do imóvel superar a referida dívida do município. Reiteramos, portanto, o entendimento dessa comissão que a proposição se encontra de acordo com os preceitos legais e verso a matéria e atende ao interesse público. Podem ser transformados em norma jurídica. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 1007, barra 2019, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Obrigado, deputado. Em excursão, parecer. Não há oradores escritos em certa excursão, em votação. Os senhores deputados e senhores deputados desejaram votar contrariamente à matéria, gentileza manifestar-se. Não há manifestação contrária, a matéria foi aprovada por unanimidade. Projeto de lei nº 10.10.2019, segundo turno. Autoriza o Poder Executivo a permutar o imóvel que especifica. Autor, governador Romeu Zemaneto. Relator, deputado Roberto Andrade. A quem conceda a palavra para proferir o parecer. Por meio da mensagem 34, barra 2019, do governador do Estado, enviou essa Assembleia e projeto de lei empígrafe que autoriza o Poder Executivo a permutar com o município de Itapira os imóveis que especificam. A matéria foi aprovada em primeiro turno, na forma do substitutivo nº 2, que retorna a esse órgão colegiado. Em observância ao parágrafo primeiro do artigo 189 do mencionado regimento interno, transcrevemos no final a redação do vencido, que faz parte desse parecer. O projeto é análise, na forma aprovada em plenário, autoriza o Poder Executivo a permutar dois imóveis de propriedade do Estado com a área de 2.505 m² e 1.080 m² no município de Itapira por dois imóveis de propriedade desse município com a área de 1.350,89 m² e de 378,84 m² também no município de Itapira. Em razão do exposto, concordamos com o entendimento da Comissão de Esclavação Financeira e Orçamentária, encontrando-se o projeto de acordo com os preceitos legais, que verso a matéria atendendo ao interesse público, podendo ser transformada em norma jurídica. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 10.010-2019, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Obrigado, deputado. Discussão aparecer. Não há oradores inscritos. Incessa a discussão. Em votação. As senhoras e deputadas, senhores deputados que desejarem votar contrária à matéria, gentileza manifestar-se. Não houve manifestação contrária. A matéria foi aprovada por unanimidade. Projeto de lei 11.172-2019, segundo turno, autoriza o Poder Executivo a aduar o município de Pratápolis, o imóvel que especifica. Autor, deputado Antônio Carlos Arantes, relator, designa relator da matéria, deputado Roberto Andrade, quem conceda a palavra para proferir o parecer. Projeto de lei empígrafo e autoriza o Poder Executivo a aduar o município de Pratápolis, o imóvel que se especifica. Aprovado em primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, a proposição retorna a esse órgão colegiado a fim de receber e oferecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 1, do regimento interno. A proposição é análise, na forma aprovada em plenário, autoriza o Poder Executivo a aduar o município de Pratápolis, o imóvel com a área de 2.549 m², situado através da evangelista de Padua, número 128 daquele município, registrado sob o número 125, folhas 1, do livro 2, do cartório de registro de imóvel da comarca de Pratápolis, para a instalação de um centro administrativo que abrigará as secretarias municipais. Porém, apresentamos no final do parecer a emenda número 1 ao vencido, com a finalidade de retificar informações relativas ao endereço do imóvel, uma vez que a numeração 138 não consta nos dados atualizados registrais. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 1.172, de 2019, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno, com a emenda número 1 a seguir apresentada. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer, não há oradores descritos, insere essa discussão. Em votação, as senhoras deputadas, senhores deputados que desejaram votar contrariamente à matéria, gentileza manifestar-se. Não há manifestação contrária, a matéria foi aprovada por unanimidade. Projeto de lei nº 1.195, de 2019, segundo turno, proíbe a pessoa jurídica que tenha sido condenada pela prática de trabalho análogo à escravidão de contratar com a administração pública estadual e da outras providências. Autor, deputado Cristiano Silveira, relatora, deputada Beatriz Serqueira, quem conceda a palavra para proferir o parecer. Aparecer para o segundo turno do projeto de lei nº 1.195, de 2019. De autoria do deputado Cristiano Silveira, o projeto de lei proíbe a pessoa jurídica que tenha sido condenada pela prática de trabalho análogo à escravidão de contratar com a administração pública estadual. Publicado no Diário do Legislativo, de 12 de outubro de 2019, foi o projeto distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, Administração Pública e Direitos Humanos e aprovado em primeiro turno na forma do substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em segundo turno, a proposição foi distribuída à Comissão de Administração Pública para receber parecer. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 1.195, de 2019, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. É este parecer, presidente. Obrigado, deputada. Em discussão, parecer. Não há oradores escritos em certa discussão. Em votação, as senhoras e deputadas, senhoras e deputadas que desejarem votarem contrariamente à matéria, gentileza manifestar-se. Não houve manifestação contrária. A matéria foi aprovada por unanimidade. Projeto de lei nº 4.134, de 2017, em primeiro turno. Autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Monte Santo de Minas o imóvel que especifica. Autor, deputado Cássio Soares. Relator, deputado Roberto Andrade. Quem conceda a palavra para proferir o parecer. O projeto de lei empígrafo visa autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Monte Santo de Minas o imóvel que se especifica. O projeto de lei nº 4.134 pretende autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Monte Santo de Minas o imóvel com área de 1.450 m², situado na rua Governador Valadares, daquele município registrado sob o número 358, folha 158, do livro 2B, do cartório de registro de imóvel da comarca de Monte Santo de Minas. O parágrafo único do artigo 1º estabelece que o bem será destinado à construção do teatro municipal. Determina que o imóvel reverterá o patrimônio do Estado, caso, de fim do prazo de 10 anos, contado a lavatura de escritura por doação, não haver sido dado a destinação assinalada. No termo que não há óbito de tramitação de proposição, porém, diante da necessidade de adequar o prazo da cláusula de reversão, apresentamos o final do parecer dessa emenda. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.134, de 2017, no primeiro turno da emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça, e a emenda nº 2, a seguir, redigida. Obrigado, deputado. Em discussão, parecer. Não há oradores de inscrito em cesta à discussão. Em votação. Os senhores deputados e as senhoras deputadas que desejaram votar contrariamente à matéria, a gentileza manifestar-se. Novo manifestação contrária, a matéria foi aprovada por unanimidade. Projeto de Lei nº 4.334, de 2017, no primeiro turno, autoriza o Poder Executivo do Hora Município de Vazante, o imóvel que especifica. Autor, deputado Bosco, relator, deputado João Magalhães. Discussão e votação de parecer sobre emenda apresentada em plenário. Presidente, pode suspender os trabalhos alguns minutos? Sim, suspendo por um minuto. 37. Essa presidência de ofício retira de pauta, por falta de pressupostos regimentais, a matéria volta à próxima sessão. Projeto de Lei nº 4.335, de 2017. Deputado, qual que é o outro? É o 4.000? 4.000? É o 43. Não é? 37. 43. 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 pleinor 2017. Riso. Autoriza o Poder Executivo a adorar o município de Vazante e os imóveis que específica. Autor, deputado Bosco. Relator, deputado Duarte Bixir. A quem conceda a palavra para proferir o parecer? A Beatriz Serqueira. De autoria do deputado Bosco, a proposição em epígrafe visa autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Vazante o imóvel que especifica. O projeto de lei 4.335 pretende autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Vazante os imóveis com as áreas especificadas situadas naquele município, registrados respectivamente sob os números 7.325 e 7.326 no cartório de registro de imóveis de Vazante. O parágrafo único do artigo 1º estabelece que os bens serão destinados ao funcionamento de atividades da Prefeitura Municipal e ao cumprimento de interesse público da população local. E o artigo 2º determina que os imóveis reverterão ao patrimônio do Estado caso, fim do prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhes tenham sido dadas as destinações assinaladas. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça informou que para a transferência de domínio de bens públicos devem ser observados o artigo 18 da Constituição Mineira e o inciso 1 do artigo 76 da Lei Federal 14.133, de 1º de abril de 2021, que dispõe sobre licitações e contratos administrativos. Essas normas exigem autorização legislativa e licitação, além da subordinação ao interesse público para órgãos de administração direta, fundações e autarquias. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.335, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Este parecer, presidente, quero ainda só destacar que a Prefeitura Municipal de Vazante, por meio do ofício 282-2017, posicionou-se favoravelmente ao pleito, solicitando a doação para o funcionamento de órgãos vinculados à Secretaria Municipal de Educação. Obrigado, deputada. Em discussão, parecer. Não há oradores descritos e cessa a discussão. Em votação. As senhoras e deputadas, os senhores deputados que manifestaram, desejaram manifestar contrariamente à matéria, a gentileza manifestar-se. Novo manifestação contrária, a matéria foi aprovada por unanimidade. Suspendo a sessão por um minuto. 889, 4.719 de 2017, 4.910 de 2018, 678, 940, 983, 1.001, 1.179 de 2019 e... Somente isso. Em votação, requerimento retirado de pauta. As senhoras e deputadas, os senhores deputados, desejaram votar contrário ao requerimento, a gentileza manifestar-se. Não houve manifestação contrária, o requerimento foi aprovado. Passa a segunda fase de execução e votação de proposições que dispense para essa ação do plenário. Requerimento 8.110 de 2021, turno único. Requer que seja encaminhado à ACOPASA, pedido de providência para que seja denominado ao governador Francelino Pereira dos Santos, a barragem localizada no município de Juramento. Autor, deputado Gil Pereira. Em votação, requerimento. As senhoras e deputadas, os senhores deputados, desejarem votar contrário à matéria, gentileza manifestar-se. A matéria foi aprovada. Requerimento 8.083, 2021, turno único. Requer que seja encaminhado à UENG, à Secretaria de Estado de Educação, à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, pedido de providência para que seja desativada a unidade prisional penitenciária José Maria Alquimim, em Ribeirão das Neves. Em votação da autora, deputada Leninha. Em votação, requerimento. Senhores deputados, senhores deputados, que desejam votar contrário à matéria, gentileza manifestar-se. Não há manifestação contrária, a matéria foi aprovada. Passa a terceira fase do aula do dia. Discussão, votação de proposições da comissão. Requerimento da Beatriz. Só o DEL. O resto é o quê? O DEL. Os requerimentos foram votados em bloco, no final da leitura. Os deputados e deputadas que desejarem, gentileza, solicitar a votação em separado. Requerimento 9008-2021. Deputado Beatriz Serqueira. Requer que seja realizada a audiência pública para debater as alterações de conteúdos trazidos no PLC 79 e PLC 52, no tocante à estrutura da defensoria pública. Requerimento 8.983. Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Requer que seja formulada a manifestação de apoio ao PLC 2.564 de 2020, em tramitação no Congresso Nacional, que institui o piso de salarial nacional de enfermeiro e técnico-enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, pela elevada contribuição. Então, requerimento 8.997-2021. Deputado Bartô do Novo. Requer que seja encaminhado a escritório de estado de planejamento, CEPLAG, pedido de providência para quem envia a Assembleia Legislativa, gerais estudos prévios detalhados do impacto financeiro orçamentário com a criação do Centro Plinário de Controle de Doenças, Ensino e Pesquisa e Vivência e Saúde, apresentado nesta casa por meio do projeto de lei de autoria do governador. Requerimento 9.004-2021. Deputada Beatriz Serqueira. Requer que seja realizada audiência pública para debater o processo de tombamento em nível estadual de todo o conjunto da Serra do Curral. Requerimento 9.003. Deputada Beatriz Serqueira. Requer que seja realizada audiência pública para debater o processo de crescimento sobre a paralisação dos repartos financeiros destinados ao projeto Veredas, Sol e Lares, desenvolvido pela CEMIC. Em votação aos requerimentos. As senhoras e deputadas, senhores e deputadas que votarem contrariamente aos requerimentos, gentileza, manifestem-se. Não houve manifestação contrária. Os requerimentos foram aprovados. Primeira fase da terceira parte. Audiência de convidados. Suspensa a sessão por um minuto. Em 2019, 2021, do governador do Estado, que cria o Centro Mineiro de Controle de Doenças, ensino, pesquisa e vigilância em saúde, Ezequiel Dias. A presidência registra e agradece a presença dos seguintes convidados e convido os mesmos a tomarem assento à mesa. Requerimento é o 8.920, 2021, de autoria do deputado Raul Belém e deputado Roberto Andrade. Convidamos o excelentíssimo senhor Fábio Bacaré Vitor, secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais. E do excelentíssimo senhor Dário Bloch Ramalho, presidente da FUNED, Fundação Ezequiel Dias. O de Saúde é o primeiro? O de Saúde é o primeiro? Esse é o de Saúde. O de Saúde é o primeiro? É o seu, eu sei. Obrigado, senhor. A presidência registra e agradeço a presença remotamente da deputada Rosângela Reis, deputado Graicon Franco, deputado Guilherme da Cunha, deputada Ione Pinheiro e deputado André Quintão. Me agradeço também a presença, deputada Beatriz Serqueira, deputado Roberto Andrade, deputado Duarte Bechir, deputado Gustavo Valadares, deputado Arnaldo Silva Júnior, deputado Raul Belém, deputado Zé Reis, deputado Zé Guilherme, deputado Antônio Carlos Arantes. Falhou ninguém não, né? Tudo certo. Concedo a palavra ao deputado Roberto Andrade, autor do requerimento que deu origem à audiência, para suas considerações iniciais. Senhor presidente, senhores deputados, membros da comissão, senhores convidados, O objetivo dessa audiência pública, proposta por mim, pelo deputado Raul Belém, é ouvir os representantes do governo, sobre a criação do Centro Mineiro de Controle, Doenças, Ensino, Pesquisa e Vigilância de Saúde, Ezequiel Dias. No primeiro momento, eu gostaria de ouvir a fala dos representantes do governo, mas já gostaria de deixar duas indagações aos representantes do governo. Bom, eu li atentamente o projeto, secretário, e vejo que o objetivo do governo é realmente ganhar eficiência, agilidade, e ganhar eficiência e o Covid, essa pandemia que o nosso Estado, nosso país está vivendo, o mundo está vivendo, mostrando a necessidade de ter um órgão centralizado para determinadas crises. Mas, antes de ouvir os senhores, quando a gente pode levantar novos questionamentos, duas perguntas são com riqueza aqui em nossos e-mails, em nossos WhatsApps, em nossos telefones. Naturalmente, eu sempre defendo, em primeiro lugar, o interesse do Estado, o interesse da população, e o projeto, naturalmente, visa isso. Mas nós somos constantemente abordados pelos servidores dessas entidades, desses órgãos públicos que estão sendo envolvidos por essa criação desse Centro Mineiro de Controle de Doenças. Então, esse primeiro questionamento seria, como fica a questão da Escola de Saúde Pública e do Hospital Eduardo Menezes, que seriam integrados à FUNED, e como fica a questão dos servidores. E quais as perdas, se haverá alguma perda na questão dos servidores que têm nos abordado, que têm procurado aqui os deputados da Assembleia, e que têm sido um fator dificultador, porque o projeto em si, ele é muito bem estruturado, muito bem planejado, e busca a eficiência do Estado na área da saúde. Portanto, presidente, no primeiro momento, seria só essas questões que eu gostaria de deixar colocadas aqui aos representantes do Governo do Estado, e oportunamente eu voltarei a fazer uso da palavra. Obrigado, deputado Roberto Andrade. Para considerações iniciais, concedo a palavra, também com o autor do requerimento, deputado Raul Belém. Para considerações iniciais, concedo a palavra o deputado Duarte Bixi, vice-presidente desta comissão. Senhor presidente, ilustres deputados e deputadas aqui presentes, e também virtualmente, secretário de Estado, Fábio Baqueria, também o Dario Ramalho, presidente da Fundação Ezequiel Dias. Eu represento aqui na casa, muito efetivamente, a cidade que eu moro e a região que essa cidade está no contexto do Estado, que é Campo Belo. E lá em Divinópolis, onde pertencemos a macro, o Júlio é o responsável. E esses dias nós estamos vivendo momentos terríveis. Nós estamos tendo casos que não tem onde serem atendidos de Covid. A UPA em Campo Belo, super hiperlotada. Estamos vendo que pessoas vão acabar morrendo sem ter início ao tratamento, porque não existem leitos. e a gente é muito cobrado, muito mais na região que você reside, mas, sobretudo, a forma da comunicação, a humildade do governador e a sabedoria de V. Exª, secretário, iniciou um processo de montagem de um hospital de campanha em Campo Belo para atender aquela região. E, ao discutirmos aqui a criação do Centro Mineiro de Controle das Doenças, se nós tivéssemos já tido esse passo, esse entendimento à frente, estaríamos hoje produzindo aqui também os medicamentos, a vacina era possível fazer. Então, eu quero, a princípio, dar as boas-vindas, dizer que a ideia da criação do centro nos dá a garantia, o caminho de que o futuro, nós vamos ter prezibilidade, nós vamos ter estudo. E Minas dá uma arrancada para se igualar, ultrapassar São Paulo e Rio de Janeiro. Todo o noticiário, quando fala, Manguinhos está produzindo, São Paulo está produzindo, e Minas pergunta, mas e aí? Então, essa é uma iniciativa que eu quero, de início, parabenizar o governo de Minas, as pessoas dos senhores ilustres convidados, e dizer que Campo Belo aguarda, de uma forma muito ansiosa, a abertura de novos leitos para o tratamento. Hoje, nós queremos o tratamento, mas amanhã, com essa matéria estando, tramitando, sendo aprovada, vai ser possível prever, com antecedência, os tratamentos de possíveis e vindas de outras pandemias, a previsibilidade vai estar presente no nosso Estado. Sejam bem-vindos, a nossa região espera ansiosamente uma definição e um entendimento para esse espaço que nós estamos criando. Sejam bem-vindos, que nós tenhamos uma produção ainda melhor nessa reunião. Muito obrigado. Alguma senhora, o senhor deputado deseja fazer outra palavra? Depois do governo. Sim, deputado. A presidência passará a palavra aos convidados, que exporão do tempo necessário para as suas explanações. Passa a palavra, excelentíssimo senhor secretário de Estado de Saúde, Fábio Baquerê Vitor. Tenho você nessa palavra. Obrigado, presidente. Eu cumprimento o senhor e cumprimento todos os deputados. É a primeira vez que estou como secretário aqui, já estive como presidente da FEMIG, como diretor do Júlia Kubitschek da FEMIG. Então, minha primeira vez como secretário. Obrigado. É um prazer estar aqui e é um debate importante para que a gente esclareça o porquê o projeto. Um breve histórico. Eu sou servidor do Estado há 10 anos. Eu entrei como plantonista do Júlia Kubitschek, no hospital da FEMIG, o segundo maior hospital da FEMIG. E lá eu fiz muito a minha carreira na urgência, onde eu depois fui para a presidência, diretoria, presidência e secretaria. E a relação do Júlia Kubitschek com o Eduardo de Menezes sempre foi muito intensa. E o Dario, à época, era até o diretor técnico do hospital e a gente passou por vários momentos críticos em relação a outras epidemias. Atravessamos a H1N1, atravessamos a dengue, a febre amarela recentemente. e a gente via que a resposta do Estado sempre era desorganizada. Os hospitais da FEMIG, especialmente o Eduardo de Menezes, ele se prontificava junto à secretaria para poder atender todo o Estado, porque a gente sabe que são doenças que não são rotineiras, são doenças que aparecem em ciclos. A pandemia, ninguém esperava ela e ela está aí. E quem tem expertise nesse tratamento é o Eduardo de Menezes. Nós estamos falando no hospital que tem basicamente seu corpo clínico formado por infectologistas, clínicos, pneumologistas, diferente de qualquer hospital do Estado. Os hospitais, em geral, ele tem uma gama de um corpo clínico variável. O Eduardo de Menezes, não. Ele é referência HIV no Estado e doenças infectocontagiosas. infectocontagiosas. Então, qualquer município do Estado que precise o atendimento especializado, o Eduardo de Menezes, que tem sua capacidade. O Eduardo de Menezes, de forma desorganizada, nós temos a diretora do Eduardo de Menezes presente, a Virgínia, que está aqui conosco, ela que pega o ônibus ou o carro e ia lá na região do Vale do Aço avaliar quando a febre amarela voltou há alguns anos atrás. Então, por que eu estou contando esse histórico? A ideia, o cerne da ideia da criação do Centro Mineiro de Controle, ele foi exatamente na vivência da desorganização das respostas em doenças que vêm em ciclos. O Eduardo de Menezes, na FEMIG, fazia o atendimento quando possível, porque ele é um hospital vinculado ao município de Belo Horizonte, pactuado com o município de Belo Horizonte e com dificuldade em aceitar pacientes de outras regiões. A gente sabe que o sistema público de saúde organizado por macro-regiões, a gente tinha dificuldade de, por exemplo, aceitar um paciente do interior, porque existe toda essa regulação. Enquanto isso, a FUNED, por muito tempo, parou no tempo em relação a investimentos a conseguir desenvolver vacinas, além da Menimbo, que será apresentado daqui a pouco. E a ideia da ESP, à época, era para formar, junto com a FUNED, o Eduardo de Menezes, precisaria de, a Escola de Saúde Pública, para poder fazer esse treinamento e capacitação de todo esse ciclo de atendimento. Então, não é uma novidade, o Estado não está inventando moda, é exatamente o que se vê em Manguinhos, o que se vê no Butantan, ou o que se vê em outros países tão bem sucedidos, Estados Unidos, que tem o CDC, que exatamente tem o Hospital Centralizado, um investimento em pesquisa e, no caso nosso, a indústria que faz tudo que será apresentado aqui. No entanto, já respondendo o deputado Roberto Andrade, a pergunta, bom, foi questionado pela Assembleia a necessidade, a essencialidade da ESP estar junto do projeto e acredito sim que é uma discussão interessante ser feita, eu acho que é uma proposição interessante porque a ESP, por ser uma vinculada da Secretaria, ela pode cumprir o seu papel ainda, mesmo fora do CMC. Então, a expectativa nossa é a gente abrir essa discussão, a ESP continuar com uma vinculada independente e a gente tentar, ao invés de pensar no CMC, que era o projeto inicial, o deputado é, uma FUNED ampliada, uma FUNED qualificada que será apresentada daqui a pouco na busca da gente conseguir fazer pesquisa, fazer o atendimento especializado para todo o Estado que já é feito, mas de forma organizada. Esse é o desenvolvimento que é a nossa expectativa. Enquanto há qualquer tipo de perda para servidores, isso não acontecerá, é garantido, é garantido todas as gratificações, a remuneração aos servidores, tanto do Eduardo de Menezes quanto da FUNED, já considerando aí essa nova proposta vinda da Assembleia. Eu acho que essa proposta é uma proposta interessante e a gente fazer essa FUNED para que a gente, igual o deputado Duarte falou, se a gente tivesse essa estrutura antes, deputado, a gente teria dado uma resposta muito melhor, a gente já teria uma vacina de uma geração como a moderna, como a da Pfizer, que são gerações novas de vacina e é uma, exatamente junto com o outro projeto de lei, da reparação da Vale, nós temos uma oportunidade de mudar e deixar um legado para o Estado, que é um hospital moderno, um novo hospital Eduardo de Menezes moderno, uma FUNED moderna, capaz de produzir vacinas modernas e vai aparecer novas em pandemias, sempre aconteceu e com o mundo globalizado como é hoje, isso vai acontecer de novo e a gente está preparado melhor para que a gente, neste momento, que apesar do Estado de Minas ser um dos melhores vacinos no Brasil, ainda falta vacina, muita vacina, a gente já poderia estar em outro patamar. Então, certamente, esse projeto é um projeto que modifica de forma, de sobremaneira, a assistência em surtos, em doenças e eu acho que é um grande legado do governo e da Assembleia que vai deixar para o Estado de Minas daqui para a frente. Presidente, minhas considerações sobre as perguntas, nós temos uma apresentação para fazer, se o senhor permitir, vai ser, Dario, pode ser o Eduardo ou você quer apresentar? Deixa eu começar aqui e a gente... Ok, aí eu vou deixar para o Dario, desculpa, presidente, era só isso. Obrigado, secretário. Na sequência, concedo a palavra ao senhor Dario Brot Ramalho, presidente da Fundação Ezequiel Dias. Tenho vossa excelência a palavra. Boa tarde, eu gostaria de parabenizar ao presidente da sessão... Parabéns, eu puxo o microfone. Parabenizar o presidente da sessão ou os membros da mesa. Agradecer a oportunidade de estar aqui hoje. Pode colocar a apresentação, por favor. Meu nome é Dario Ramalho, eu sou médico infectologista. Minha carreira é do Eduardo Menezes, como o doutor secretário colocou. Atualmente, desde novembro, ocupo a cadeira de presidente da Funed. A gente vem, já há algum tempo, enfrentando inúmeros desafios. Eu acredito que, fora as dengues, essa é a minha quarta epidemia. é claro que a epidemia mais devastadora, mas o maior desafio que a gente já enfrentou, mesmo a febre amarela, que era extraordinariamente dramática, não se compara ao COVID na sua extensão e na ruptura do tecido social. E eu acredito que a gente tem, então, uma oportunidade, essa geração que está vivendo hoje, o COVID, que presenciou qual é o tamanho desse desafio, de legar para as próximas gerações uma estrutura mais robusta, uma estrutura que permita responder melhor para o próximo desafio que certamente virá. O mundo hoje é muito interconectado, a população é extraordinariamente numerosa, a probabilidade de um outro evento semelhante ao pior que o COVID é bastante significativa e eu diria que não vai gastar outros 100 anos, isso deve acontecer antes disso. E esse é um alerta que a gente fazia antes do COVID, ou seja, esse projeto precede o COVID. A gente imaginava que viria um evento como esse, só que a gente imaginou que ele seria provavelmente uma influência e não um coronavírus. De qualquer forma, uma boa parte da resposta mundial foi extraordinária, ou seja, com questão de meses você tinha, semanas ou meses você tinha o vírus mapeado, você tinha a possibilidade de fazer PCR, diagnóstico imediato do vírus. Com alguns meses, empresas como Modern e Pfizer já tinham lotes pilotos para poder fazer a vacinação em ensaios clínicos. E a fundação, já passaram a apresentação? E a Fundação Ezequiel Dias, que é essa instituição pública que começou como um braço da Fiocruz há 113 anos atrás. Hoje, completa 114 anos. Tem, então, na sua tradição, volta um, por favor. Pode voltar. Pode ir voltando. Pode voltar. Ótimo, obrigado. Passa. Passa um. Passa mais um. É uma instituição centenária que tem essa tradição. Pode passar. Ela nasce muito para o enfrentamento da peste bubônica, para os acidentes com animais peçonhentos, que era uma realidade frequente nos primeiros anos da capital. Já nos seus primórdios, ela enfrenta a gripe espanhola. na década de 70, a gente tem o nascimento do laboratório central por causa de uma epidemia de meningite C. E hoje você tem essa funédia, então, essa fundação que cresceu de uma forma diversa. De um lado, abraçando pesquisa, muito voltada para as atividades do laboratório e da indústria. O laboratório que essencialmente trabalha para vigilância em saúde, ou seja, ele faz aqueles exames, aqueles diagnósticos daqueles agravos que são de interesse da saúde pública. Então, ele não vai fazer hemograma, por exemplo, mas ele vai fazer exames de febre amarela, de COVID, tudo que ninguém sabe fazer, que é difícil de conseguir estar da fora, a Funed sabe fazer. E é também aquele laboratório que vai buscar responder para desafios inusitados. Então, a Funed aumentou no seu laboratório dez vezes a capacidade de realização de exame. E a gente conseguiu em consórcio com o Estado da Secretaria de Estado de Saúde estabelecer uma rede regionalizada nas universidades federais do interior, uma grata surpresa encontrar essas universidades federais com capacidade de fazer PCR, muitas vezes dando resultado antes do que na capital. Então, você tem isso graças ao credenciamento através da Funed, ou seja, a Funed é capaz de validar esses laboratórios e fomentar uma rede de Estado afora, ou seja, cumprindo seu papel de fortalecer o SUS e prover aquele exame que, eventualmente, lá na ponta, o município não tem capacidade de fazer porque ele é muito específico ou muito novo ou porque o volume é muito alto. Dentro da Funed há também uma indústria, um dos 21 laboratórios oficiais do país. A gente tem claramente alguns desses laboratórios oficiais hoje já obsoletos porque eles faziam medicamentos que hoje são demasiado baratos para a produção do poder público, ou seja, o poder público não tem capacidade de competir com eles. E, de outra ponta, você tem um primeiro pelotão, laboratórios oficiais como o Biomanguinhos da Fiocruz e o Butantan que são capazes de produzir inúmeras vacinas e vacinas de ponta. E, efetivamente, acudir à nação naquele momento em que ela mais precisa. Acho que está patente que a gente tem hoje vacina graças a esses dois institutos. Pode passar? E aí, eu acho que uma série de notícias só para poder ressalvar essa tradição, essa vocação, essa competência que é da FUNED, de trabalhar para a vigilância em saúde, de trabalhar para esses eventos estratégicos inusitados. Na segunda metade do século passado, na faculdade, eles ensinam para a gente que o que realmente vai levar as pessoas a um adoecimento são as doenças degenerativas, expressão alta, diabetes e coisas do gênero, câncer. E, realmente, mesmo com o Covid, a maior parte das pessoas vão, eventualmente, adoecer por esses motivos. Mas todo mundo que está sentado aqui assistiu o potencial disruptivo que tem uma doença transmissível. Ou seja, era a mera ilusão achar que a gente tinha controlado a capacidade nossa de responder a um desafio como esse. Ou seja, qualquer pequena onda, qualquer marolinha do Covid é o suficiente para sobrecarregar o sistema de saúde, público ou privado. A maior parte de nós não vai buscar o sistema de saúde todos os dias. Ou seja, o sistema de saúde não está desenhado para atender grandes epidemias. Tão pouco a gente tem em um SUS extraordinariamente descentralizado o que era pertinente ser feito para poder atender a essas doenças degenerativas, crônicas, você não tem estoques centralizados. Coisa que o CDC de Atlanta, por exemplo, consegue prover para os Estados Unidos. Ou seja, a gente teve que correr para comprar na Bacia das Almas amplificação, kit de ponteira, placa, extração, máscara, capote, ventilador, que a gente não tem uma política centralizada ou mesmo um órgão que se ocupe disso, de fazer estoques centralizados, um stockpile estratégico. Pode passar? Tão pouco a gente pode dizer que a gente estava preparado para isso, ou seja, ninguém estava, em especial para o Covid. Mas mesmo quando a gente olha para trás para a febre amarela, uma epidemia genuinamente mineira que ela começa muito restrita ao Estado, a gente observa que a febre amarela atravessa o Estado e a gente tem muita dificuldade de responder a ela. A gente não consegue transportar os pacientes extraordinariamente graves e o Covid vem só para acentuar isso e mostrar o tanto que a gente não está preparado para enfrentar um evento como esse. Pode passar? Outra coisa, eu acho que tem que estar patente que esses desafios não são genuinamente inusitados. Isso tem ocorrido reiteradamente. A gente tem rompimento de barragens da Vale da Samarco que são um extraordinário desafio para a vigilância em saúde. Você tem duas epidemias de febre amarela, uma doença que a gente achou que era controlada, dengue que a gente radicou duas vezes na nossa história brasileira e que voltou e qualquer esforço nosso é completamente fútil no sentido de radicar a Aedes ou de controlar a dengue. A dengue vem a cada três anos num reloginho e ela vem quando ela quer. Se ela vem quando ela quer, ela vem porque as coisas que a gente está fazendo não são suficientes para modificar a hora que ela quer vir. Zika, chikungunya, mayar, uropux, uma série de outras doenças que se você procurar você acha. Ou seja, quando o laboratório central em parceria com a universidade faz exames aqui em Neves, por exemplo, acha doença no meio do oeste. Ou seja, essas doenças estão aqui porque hoje a gente tem é uma limitação para poder achar essas doenças. Ou seja, a gente tem poucas ferramentas para fazer uma atuação completa de vigilância em saúde. Pode passar. Uma outra coisa que tem sido muito cobrada da FUNED é essa ponderação a respeito da vacina e em especial tendem em mente que Fiocruz e Butantan foram muito assertivos nesse sentido. Pode passar. Mais uma. cabe então a gente ilustrar o que é que a sociedade mineira isso é muito um diagnóstico que aí acredito que é da minha formação então fazer um diagnóstico de por que que a gente não consegue efetivamente atender o que a sociedade mineira aguarda da FUNED. Chama atenção salta aos olhos já de imediato é a capacidade de força de trabalho que essas instituições têm então observe que Fiocruz tem 12 mil funcionários versus 1.200 da FUNED você tem uma tradição enorme de de transferência de tecnologias lá já de longa data ou seja FUNED e Butantan fazem isso Fiocruz e Butantan fazem isso há pelo menos três décadas o que resulta então em um parque industrial muito mais extensa e quando eu falo parque industrial não é somente a instalação não é somente o prédio e o maquinário é todos aqueles profissionais que são capazes de assimilar aquela tecnologia e uma afinidade ou seja a Coronavac que é uma vacina de vírus inativo é muito afeita a tecnologia da influenza também por vírus inativo ou seja você tem o corpo o seu corpo técnico afeita aquela tecnologia você tem as instalações próprias para aquela tecnologia outras coisas chamam a atenção você tem uma modernidade do arranjo jurídico ou seja esse arcabouço o establishment jurídico paulista e federal são muito mais modernos do que o mineiro que é extremamente conservador a dificuldade nossa de executar as tarefas dentro da Funed é ou mesmo dentro das outras fundações do sistema de saúde é Hercúlea porque os obstáculos jurídicos são extraordinários eles tem também hospitais que permitem fazer ensaio clínico ou seja o Butantan tem um centro só de ensaio clínico e além do Hospital Vital Brasil a Fiocruz tem o Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas que sofreu uma larga expansão nesse momento para poder justamente atender o Covid e a Funed não tem esse equivalente então a Funed não consegue fazer ensaio clínico ensaio clínico lembrando que você faz o estudo na bancada depois leva isso para animais para poder por fim levar para humano esses estudos em humanos os famosos fases 1, 2 e 3 que a gente ouve tanto falar são justamente os estudos em humano a Funed não dispõe de médicos a Funed não dispõe de enfermeira a Funed não dispõe de ambulatório de leitos hospitalares então a Funed não tem os meios para efetivamente levar a cabo ensaios clínicos daquelas vacinas que ela está prospectando além do que a gente tem que ressaltar que um instrumento jurídico muito consolidado para a Fiocruz e para a Butantan são as fundações de apoio a UFMG dispõe da Fundep a Universidade Federal de Sosa dispõe da Arthur Bernardes Fiocruz dispõe da Fiotec e o Instituto Butantan dispõe da Fundação Butantan então essas são ferramentas que permitem maior agilidade uma coisa que chama atenção é que quando a Funed paralisou as suas atividades quando a Funed absorveu toda a produção de soro do país para que Butantan pudesse fazer sua reforma para ter uma nova fábrica de soros Butantan levantou uma fábrica nova de soros em dois anos a Funed peleja há quatro quase cinco anos para tentar reformar o seu prédio de 90 anos atrás que é a sua unidade de produção de soros ou seja há genuinamente um óbice jurídico de área meio que atrapalha a Funed a alcançar aquilo que ela poderia fazer para a sociedade de entregar para a sociedade e acredito que a fundação de apoio é uma das marcas é um desses instrumentos que essas fundações a exemplo de Butantan e Feocruz tem que a Funed não dispõe um outro pode passar um outro exemplo é a unidade cinco a unidade cinco voltando àquele exemplo da fábrica do Butantan construída em dois anos a unidade cinco é um projeto que já vai para 11 anos ela está acabada mas ela ainda carece de qualificações de validações e de alguns equipamentos ou seja todo o processo de área meio todo esse processo administrativo não do farmacêutico industrial isso eu acho uma coisa que eu tenho que deixar patente aqui os quadros técnicos da Funed são extraordinariamente qualificados são equipes muito competentes com conhecimento ímpar mas conseguir executar isso do ponto de vista administrativo é muito difícil dentro do aparato atual da administração pública a complexidade é muito grande vai de ração de rato a maquinário que tem que vir da Austrália que você não consegue importar pode passar nesse sentido a gente cortejou a gente prospectou pelo menos desde a minha chegada na Funed já 11 parceiros possíveis para uma vacina para o Covid ou seja repare que o laboratório então está decuplicando sua capacidade você tem na indústria também uma busca a despeito da estrutura da Funed de não comportar nem uma vacina de RNA nem uma vacina de vírus inativo nem aquela vacina de adenovírus da AstraZeneca ou seja a tecnologia da nossa fábrica não comporta a produção dessas vacinas que são as que tem registro na Anvisa mas a Funed então buscou um sem número de possibilidades e aí tem uma outra exigência o interesse dessas indústrias de fornecer a tecnologia a gente teve diálogo por exemplo com a Pfizer e com a Moderna mas que não tem o menor interesse essas são tecnologias de ponta e o privado não está interessado em passar aquela tecnologia que está utilizando no mercado naquele momento então a Funed optou dessa forma por se posicionar de uma maneira estratégica buscando então tecnologias que fossem mais avançadas a exemplo da DNA ou uma de peptídeos que é uma das que a gente tem no nosso portfólio como perspectiva ela está em fase 2 de ensaio clínico fora do Brasil com perspectiva de ensaios clínicos fase 3 iniciando no segundo semestre uma outra que a gente tem também prospectado é a vacina da UFMG e essa sim é uma tecnologia que funcionaria dentro do arcabouço fabril que a Funed dispõe hoje ou seja o biorreator de proteína quimérica que a Funed dispõe hoje poderia produzir a vacina da UFMG mas essa vacina ainda está em estudos pré-clínicos ela nem adentrou os estudos clínicos ainda ou seja para a expectativa da sociedade de ter efetivamente entrega imediata de doses o ideal seria um acordo com a indústria estrangeira que cedesse a tecnologia para o longo prazo para a Funed então a Funed poderia adquirir com calma essa tecnologia com o passar dos anos e teria efetivamente a entrega do produto acabado o produto pronto para a população de imediato é o que a gente tem buscado a exemplo de tentando emular o que Fiocruz e Butantan fizeram pode passar por favor mais uma acho que o que fica patente quando você olha então os exemplos desse primeiro pelotão dos laboratórios oficiais a exemplo de Fiocruz e Butantan é de que eles tem ferramentas que a gente não tem e que a Funed necessita de crescer a Funed precisa crescer de variadas formas a Funed precisa crescer em competências em capacidades em conhecimento multiprofissional em quadros de RH em ferramentas jurídicas em espaço físico pode passar por favor eu acredito que esse projeto na verdade é óbvio que ele chega aqui com o nome de CMC mas ele ele é o da Funed crescida a Funed ampliada e ele é uma primeira etapa de uma série de transformações que a Funed tem que fazer se ela quer realmente enfrentar escolher nessa encruzilhada se ela vai abraçar aquele segundo pelotão de laboratórios oficiais que caminharam para a obsolescência ou o primeiro pelotão de laboratórios que realmente atende ao que a nação necessita produzindo vacina para poder fazer isso então a gente tem que crescer em infraestrutura em espaço físico tem que crescer nessa tradição da atuação em vigilância e saúde ou seja sendo capaz de detectar precocemente os casos quer seja no paciente do ambulatório no CTI quer seja na amostra de sangue quer seja no paciente que foi infelizmente a óbito e também de outra forma a exemplo dessa iniciativa do CT vacina ser capaz de fazer a trilha do desenvolvimento farmacêutico ou seja conseguir sair da bancada de laboratório até o braço do paciente até a picada da agulha com a vacina no braço do paciente pode passar mais um uma das medidas já está em curso é uma reforma do laboratório central isso ficou como obrigação de fazer da Vale é algo que a gente demandou já no começo dessa gestão já naquela época quando do rompimento isso foi demandado no sentido de que de uma medida reparatória muito mais do que compensatória uma vez que era a própria Funete que estava realizando os exames de sangue dos bombeiros que estavam ali em cima da lama da barragem resgatando as pessoas e os corpos das pessoas que foram vitimadas pelo rompimento e caminhou para esse para no acordo da Vale entrar com obrigação de fazer a Vale tem que entregar esse laboratório central um laboratório desenhado para ser para ser um laboratório um laboratório desenhado para ser adaptável em plataformas não um puxadinho no prédio de 90 anos tem limite para conseguir reformar e fazer puxadinho nesses prédios eles não comportam mais a carga de peso dos equipamentos eles não comportam mais expansões pode passar uma biofábrica de volbáquia que vai permitir a funed ter uma atuação em animais que modificam o ambiente isso aqui é feito em consórcio com a Fiocruz a ideia é aplicar o aedes com volbáquia na região do Paraupeba um aedes que não transmite dengue, zika e chikungunya ou seja compreendendo que as nossas tentativas de radical aedes tem sido infrutíferas vamos então aprender a conviver com ele então vamos modificar o aedes que está no ambiente eu acho que isso é uma vertente que a funed pode explorar em matéria industrial que é uma indústria focada para o que a gente chama de vigilância ambiental animais que modificam o ambiente para que você tenha menor transmissão de doenças pode passar o novo hospital Eduardo Menezes esse hospital então se você tem o laboratório central decomplicando a sua capacidade a indústria se desdobrando para conseguir uma vacina que possa atender ao que a população necessita e que efetivamente possa incorporar uma tecnologia nova dentro da funed você tem esse hospital que quintuplicou o número de leitos de CTI em uma estrutura de 70 anos um hospital de 100 leitos e 10 leitos de CTI que está atendendo 50 leitos de CTI para poder dar vazão ao covid ele subiu de 10 para 50 a doutora Virginia ali é diretora do hospital ela pode falar até com mais propriedade se desdobrando para conseguir atender toda a vazão toda a necessidade que a gente tem nesses momentos é muito razoável pode passar o que o mundo o que a gente já propunha já desde antes do covid e que o mundo agora está compreensivelmente abraçando são estruturas hospitalares desenhadas para serem próprias para isso então a gente faz um isolamento precário nessas unidades então você tem por exemplo me recordo de um paciente com ebola uma suspeita de ebola que a gente atendeu há uns anos e a ética do Eduardo Menezes estava com defeito então o esgoto do Eduardo Menezes caía diretamente no córrego do Bom Sucesso então o paciente teve que trancar a gente teve que trancar o banheiro do paciente dar um pinico para ele porque efetivamente a gente não tinha como deixar os dejetos daquele quarto irem para o córrego do Bom Sucesso porque a gente tinha um paciente com suspeito de ebola de outra forma também a gente improvisa a adaptação para esses surtos e esses aumentos de demanda o ideal é que a gente tivesse uma estrutura hospitalar desenhada para isolar corretamente ou seja eu vou isolar cedo aquele indivíduo que pode ter uma doença que ameaça toda a sociedade caso seja disseminado não só do ponto de vista de vidas humanas que é o que a gente está assistindo mas do ponto de vista de ruptura econômica com todas as implicações sociais que a gente está assistindo ou seja a hora e o momento de conter isso é no princípio para isso a gente precisa de uma estrutura desenhada com esse propósito e uma estrutura maleável por exemplo com salas de espera que viram enfermarias e que você pode então levar e aumentar o número de leitos leitos que estão ali você tem a capacidade de aumentar naturalmente porque o espaço foi desenhado com esse propósito então se um laboratório desenhado para ser um prédio de laboratório desenhado para ser laboratório e um prédio de hospital desenhado para ser hospital pode passar isso tudo tentando fomentar um campus de saúde na gameleira então há exemplo do que a Fiocruz tem a Fiocruz tem dentro do grande do campus de Manguinhos no Rio de Janeiro não a Fiocruz aqui de Minas mas a Fiocruz originária a Fiocruz carioca tem um grande campus em que lá dentro tem a Escola Nacional de Saúde Pública tem o Instituto Nacional de Infectologia tem biomanguinhos tem farmanguinhos tem academia tem pesquisa ou seja você fomenta com esse convívio pesquisa interação sinergia o que a gente está buscando aqui é semelhante a gente imagina que a gente consegue fazer uma expansão do laboratório do LACEN Novo construído pela Vale no terreno do Hospital Galba Veiloso que é circunvinzinha é para onde a Funed consegue crescer a unidade 4 caso a gente logre o sucesso com essa vacina de peptídeo caso a gente consiga de fato iniciar um fase 3 para ela a ideia é fazer uma unidade 4 para a produção do IFA lembrando aqui que a vacina é o IFA a vacina é o que vai dentro do frasquinho não é o rótulo nem a embalagem que fazem a vacina então para você fazer a incorporação na tecnologia você precisa necessariamente de produzir toda a cadeia da vacina ou seja claro que rotular e embalar não é um desafio pequeno mas ele não é a etapa mais importante a produção do IFA é de fato onde reside a tecnologia pode passar ali embaixo a biofábrica pode passar então você vai ter um atendimento muito mais do que hospitalar você vai ter a possibilidade de consorciando o laboratório que faz então a análise de vigilância dessas amostras de sangue de escardo de suave você vai poder ter um atendimento hospitalar também voltado para a vigilância ou seja um hospital que possa prover uma força estadual exemplo do que aconteceu por exemplo na região de Teoflotone quando a gente teve com os casos de febre amarela a gente conseguiu mandar pacientes para lá equipes médicas para lá para auxiliar ou seja uma coisa que fica clara é que a saúde no SUS no seu desenho atual ele não tem o equivalente do corpo de bombeiros ou seja quando rompe Brumadinho você tem rapidamente dezenas de helicópteros sob a lama centenas de bombeiros a gente não tem o equivalente dessa estrutura no SUS a municipalização é absolutamente pertinente é importante mas a gente também tem que ter um espaço em que o Estado ocupa e que permite a ele estar presente quando isso é estrategicamente importante quando isso vai modificar óbvio que um único hospital não vai dar vazão a milhões ou milhares de pacientes mas você poderia usar ele de forma estratégica para ocasiões pontuais assim como a gente faz com o bombeiro ainda isso vai viabilizar por exemplo você ter um centro de referência imunobiológica especial estadual imagine então por exemplo que para a vacina da Sputnik e para a Covaxin que a Anvisa recentemente autorizou mas com uma série de ressalvas uma das obrigações que a Anvisa demanda dos estados do Nordeste do consórcio do Nordeste é que eles façam praticamente um novo ensaio clínico fase 3 ou um fase 4 então a Funed tem conhecimento muito profissional extraordinário mas a Funed não tem hoje tem hoje farmacêuticos industriais vacinólogos mas não tem médicos infectologistas vacinólogos ou enfermeiras vacinólogas que entendem da aplicação disso de mundo real ou seja se eu quiser fazer um ensaio clínico fase 4 ou os 1, 2 e 3 da Funed eu hoje não consigo pode passar o laboratório central junto com o hospital então vão conseguir agir em rede e fortalecer o SUS ou seja não se está falando aqui de centralização mas sim de matriciamento matriciamento é quando a gente acode e treina ou seja eu busco a iniciativa primária para te dar subsídio mas se você está com um caso específico difícil demais para você eu recebo ele e te acudo isso é matriciamento isso é hierarquização do SUS o SUS carece de hierarquização a atenção primária e a atenção secundária carecem de suporte então isso aqui efetivamente vai conseguir dar um suporte mais efetivo para que o SUS municipal possa florescer de uma forma mais adequada pode passar o serviço de edificação do óbito de vigilância do óbito aí o prédio está pronto mas a concepção é de que a competência da vigilância do óbito reside na administração direta na Secretaria de Saúde que não tem os quadros não tem as carreiras para poder contratar médicos e enfermeiras para poder tocar o prédio de vigilância do óbito uma espécie de IML da saúde para poder fazer isso dentro da FUNED eu precisaria ter acesso às carreiras da FEMIG a ideia aqui é essa ou seja ter acesso às carreiras respeitando como disse o secretário ou seja isso não gera prejuízo para nenhum dos servidores pelo contrário está intocada a lei de carreiras a gente simplesmente está dando a FUNED o acesso a essas carreiras para que eu possa por exemplo abrir o serviço de vigilância do óbito coisa que hoje é impossível na FUNED porque a FUNED não pode contratar médico patologista por exemplo pode passar nesse sentido a gente conseguiu dominar o que a gente chama de linha de cuidado ou seja eu pego o paciente em todos os momentos daquele agravo de interesse para a saúde então esse paciente tem uma suspeita de covid é o primeiro paciente com covid eu consigo fazer o exame dele de sangue ou do suave no LACEM eu consigo fazer atender ele no hospital ou no ambulatório eu consigo acompanhar ele depois no ambulatório e eu consigo até mesmo fazer uma necrópsia dele na vigilância do óbito ou seja eu consigo ter uma estrutura centralizada uma espécie de última trincheira da saúde então ele não visa de forma alguma substituir o SUS muito pelo contrário a tentativa aqui é de fortalecer o SUS é de que o Estado ocupe um espaço que é seu e que ele historicamente se ausentou e que ele não ocupa já há algumas décadas pode passar a ideia então que a FUNED seja pela sua competência pelo seu histórico essa estrutura de preparo e resposta ou seja pensando desde a força estatual possivelmente estoque estratégico e todas essas funções que um órgão centralizado poderia auxiliar quando você tem um município porque quando você fala em SUS municipal você tem municípios como Belo Horizonte que fazem muito bem o SUS municipal de BH é exemplo o mundo inteiro sempre foi o Brasil inteiro mas você tem municípios do interior que não tem a mesma capacidade de responder aos mesmos desafios então você precisa de uma reserva alguém que consegue acudir você pode passar pode passar mais um então aqui um desenho esquemático buscando explicar todo esse processo que a Moderna e Pfizer e AstraZeneca percorreram em um ano e Sinovac de uma forma absolutamente admirável isso aqui demorava 5, 6, 10 anos que é você conseguir conceber isso na bancada lá no laboratório no microscópio levar isso para os estudos pré-clínicos em ratinhos etc fazer o lote piloto já com qualidade industrial para usar em humano utilizar isso no pré-clínico caminhar para o ensaio clínico fase 1, 2 e 3 para por fim você de fato produzir aquele produto que você testou nas fases 1, 2 e 3 e depois deve chegar para o paciente e fazer o estudo de pós-marketing o estudo fase 4 a Funed hoje consegue de uma forma muito singular fazer o que instituições como a UFMG que é muito respeitada uma das universidades mais fortes do país e por isso você tem vacinas tem essa vacina candidata desenvolver na bancada mas ela não consegue fazer o que a Funed faz que é toda essa etapa de desenvolvimento a Funed também faz pesquisa mas ela é muito singular no sentido que ela consegue levar da bancada para o paciente ela não consegue no entanto fazer aquelas etapas ali de 1, 2 e 3 ensaio clínico não consegue fazer aquele SUS do paciente a Funed não tem esse atendimento ela não vê o que você usa no paciente e como que isso é e a vigilância disso dessas reações etc ou seja esse conhecimento pode ser agregado ao conhecimento muito profissional da Funed pode passar o pré-clínico também tem uma lacuna mas esse eu acho que a gente consegue resolver no âmbito da Funed nos próximos anos com a instituição do LACEN construída pela Vale a Funed então se posicionou de uma forma a conseguir tecnologias modernas ou seja não fazia sentido já que eu teria que construir uma fábrica do zero para produzir o IFA construir uma fábrica com a tecnologia que provavelmente será obsoleta essas vacinas de peptídeo e de RNA são completamente disruptivas tanto do ponto de vista médico quanto do ponto de vista fabril a fabricação do vírus digamos assim ela é onerosa laboriosa e perigosa você cria o vírus em larga escala vivo no caso da Coronavac por exemplo para depois inativá-lo nas vacinas de RNA e de peptíde você não tem essa etapa você sintetiza a vacina ou seja você caminha um pouco mais próximo para aquelas tecnologias que os laboratórios oficiais foram muito bons nas décadas de 60 e 70 a Funed então se posicionou dessa forma buscando uma parceria está prospectando está em negociação com uma parceira para uma eventual parceria nesse sentido pode passar lembrando que a fábrica não compra produto acabado para fornecer para o SUS ou seja a fábrica quando ela compra o produto acabado ela o faz no contexto de transferência de tecnologia ou seja eu basicamente eu compro a tecnologia e como consequência eu tenho acesso ao produto acabado é isso que a gente está buscando no sentido de agregar para o Programa Nacional de Imunização mais uma vacina ao portfólio mas é bastante difícil porque todo mundo que tentou comprar a vacina viu que o mercado não tem vacina essencialmente e esses Big Pharma com produtos de ponta como faz e moderna regra geral não tem interesse em ceder a tecnologia pode passar o que a gente acredita então que a gente vai conseguir maior sinergia ou seja trazendo assistência eu vou conseguir fazer pesquisa trazendo assistência eu vou conseguir fazer vigilância melhor e efetivamente aumentar o portfólio da funé de produção ou seja tendo maior capacidade de desenvolvimento de pesquisa eu vou resultar em um portfólio maior de produção pode passar para que isso tudo seja viável eu preciso de ferramentas jurídicas mais modernas uma delas é um uso seguro com segurança para o gestor da fundação de apoio pode passar mais uma por favor o que a gente espera então com esse projeto de lei é uma maior sinergia resultando em um centro de inteligência em um grande campus da saúde pode passar pesquisa e desenvolvimento aliada a ensaios clínicos podem gerar mais autonomia de desenvolvimento ou seja não estou dizendo que a FUNED tem que dominar tudo dentro da FUNED mas ser capaz de ter cada uma daquelas etapas na FUNED permite que eu possa fazer parcerias de uma forma mais efetiva quer seja com a FMG ou com outras universidades ou com o próprio conhecimento gerado dentro da FUNED na sua diretoria de pesquisa laboratório com vigilância do óbito mais hospital sentinela eu vou conseguir fazer vigilância em toda linha de cuidado eu vou achar mais cedo o evento a febre amarela quando a gente pega as epizootias a gente vê claramente que a febre amarela atravessou Minas Gerais sem ser detectada um desafio muito mais fácil do que o COVID tem vacina a doença é absolutamente dramática o paciente com febre amarela não passa desapercebido o paciente com COVID você tem milhões de casos assintomáticos febre amarela não febre amarela sangra por todos os poros ou seja a febre amarela é muito dramática chama a atenção pensar que o vírus atravessou de Goiás até a região do Telflotone sem que o SUS mineiro conseguisse detectar o SUS mineiro não conseguiu detectar porque de fato a gente não tem as ferramentas nem quando a pessoa vai a óbito sangrando jovem num CTI a gente não faz a necrópsia desse indivíduo para conseguir fazer isso eu preciso de um centro de vigilância para o óbito para poder abrir um centro de vigilância para o óbito a FUNED precisa ter acesso à carreira da FEMIG por fim a indústria mais assistência especializada a exemplo do CRI de um centro de referência biológica especiais você vai ter a capacidade então de implementar novas tecnologias ou seja é muito razoável supor que se caso a gente consiga aprovar a fase 3 ou mesmo conseguir uma aprovação emergencial da Anvisa já com a fase 2 concluída dessa vacina de peptídeos que a Anvisa demanda da FUNED a mesma coisa que ela demandou da COVAX e da Sputnik que faça um ensaio clínico fase 4 que faça o acompanhamento pós marketing fase 4 coisa que a FUNED hoje não tem os meios para fazer dentro da FUNED ah Dario você poderia contratar fora um CRO que é um instituto de pesquisa clínica privado uma pesquisa clínica através do CRO costuma custar de 50 milhões a 100 milhões de dólares uma pesquisa de vacina não é concebível fazer isso nesse formato um formato mais apropriado para os países de primeiro mundo sendo que a gente tem o SUS ou seja tendo o SUS tendo os médicos enfermeiras e fisioterapeutas e fonodiólogos etc todos já pagos pelo contribuinte faz muito mais sentido agregar uma competência agregar um valor àquela atividade daquele servidor da saúde ou seja ele vai atender o paciente dele e ele vai fazer pesquisa e assim eu consigo fazer o que a gente chama de academic research organization e não o CRO que seria um contratado que seria dispendioso demais para a nossa realidade indústria com assistência especializada e pesquisa resulta então em implementação de novas tecnologias pode passar eu acredito que é isso eu peço desculpas se eu me delonguei porque o assunto é de fato muito complexo e agradeço enormemente a oportunidade de estar aqui de poder explanar o conceito obrigado Dário é Dário ou Dario Dario né Dario obrigado pela apresentação pela brilhante apresentação é uma aula para quem não conhece a FUNED né pela ordem de inscritos nós temos aqui o deputado Gustavo Aladares Beatriz Serqueira Raul Belen Zé Reis Arnaldo Silva Júnior Antônio Carlos Arantes e José Guilherme mais alguns senhores senhores deputados desejam falar em sequência Roberto Andrade eu não vou calibrar tempo de deputado cada um tem o tempo necessário que seja o mais objetivo porque nós temos o canalista de oito inscritos considero a palavra o deputado Gustavo Aladares primeiro orador inscrito senhor presidente deputado João Magalhães em seu nome e nome da deputada Beatriz Serqueira cumprimentar as deputadas e deputados que nos acompanham alguns presentes aqui outros remotamente cumprimentar o secretário de saúde Fábio o Dario presidente da Funed primeiro presidente eu gostaria de deixar claro que este requerimento foi um requerimento do deputado Roberto Andrade não sei se outros deputados também um assinaram e eu fiz questão depois de aprovada esta audiência pública aqui na comissão de administração pública eu fiz questão de encaminhar aos 77 gabinetes dos deputados da Assembleia eles ativam um convite para que todos pudessem participar conosco desta importante reunião este é um assunto muito importante trata-se de um projeto de lei que já está na casa há algum para não dizer um, dois meses acho que até um pouco mais do que isso e que ainda não iniciou a sua tramitação na primeira comissão comissão de Constituição e Justiça por esta razão a nossa provocação para que trouxéssemos esse assunto à discussão na casa acho que a comissão de administração pública é o foro o foro adequado legítimo para tal discussão e venho para dizer que fiquei ainda mais impressionado com o planejamento do governo com as ideias aqui trazidas pelos nossos convidados para tornar a nova Funed nessa fusão com o Hospital Eduardo de Menezes com a Escola de Saúde Pública se assim vingar uma nova estrutura de saúde em Minas que possa me entendam bem no termo que eu vou usar mas competir com esses institutos que hoje são orgulho para todos nós brasileiros e eu falo do Instituto Butantan e falo da Fiocruz que inclusive tem um braço da sua operação aqui em Minas aqui em Belo Horizonte então eu fiquei muito impressionado gostaria de sugerir ao nosso presidente da Funed fazer uma solicitação se possível que deixasse cópia desta apresentação conosco não sei se possível será para que pudéssemos encaminhar aos 77 gabinetes para que todos os deputados tenham ciência daquilo que está propondo o governo não há aqui outra intenção se não a de incrementar o sistema de saúde público do nosso Estado não há outra não há outra intenção que não de fortalecer o nosso sistema de saúde desde a base de pesquisa até a fase de testes para melhorar o atendimento ao cidadão mineiro vivemos hoje um momento de excepcionalidade agora poderemos viver outros momentos como vivemos hoje num futuro muito próximo e muito melhor será se tivermos uma estrutura melhor mais forte robusta para poder enfrentar dias como estamos enfrentando hoje então a minha solicitação presidente primeiro agradecer mais uma vez aos convidados belíssima apresentação a minha solicitação vamos dar início efetivamente a tramitação desse projeto na casa mudanças sugestões estamos todos abertos a acolhê-las a discuti-las de forma muito franca existem aqueles que defendem a retirada de uma das instituições outros que defendem a mudança de nome de nomenclatura outros que querem discutir a questão dos investimentos já previstos no acordo da Vale tudo isso nós todos estamos abertos a essa discussão mas é preciso que se dê início que a gente dê o pontapé inicial a essa tramitação na comissão de constituição e justiça então eu faço aqui um apelo muito direto em especial ao presidente da comissão de constituição e justiça deputado Sábio Souza Cruz à mesa diretora da casa aos líderes para que possamos dar início efetivamente a essa discussão o governo não tem o que esconder não há segunda ou terceira ou outras intenções que não estas que foram aqui deixadas as claras aqui então este é meu apelo e peço aos deputados e deputadas desta casa que considerem e que nos ajudem a darmos início a essa tramitação e quem sabe para ainda nesse semestre termos a aprovação desta fusão que eu tenho certeza que será fundamental a todos e que não trará como disse já o presidente da Funed nenhum prejuízo aos servidores dos órgãos envolvidos ele fez questão de colocar a questão do plano de carreira não haverá prejuízo e se necessário for amarras podemos fazer ou poderemos fazer no projeto para trazer essa segurança a esses servidores porque a gente sabe que toda mudança traz uma certa instabilidade emocional naqueles que vivem o dia a dia dessas instituições mas nós podemos buscar caminhos para amarrar isso e trazer segurança a esses servidores destas instituições não é interesse do governo acabar com carreira diminuir carreira diminuir remuneração em absoluto um órgão fortalecido um órgão mais forte mais encorpado deixará os servidores mais fortalecidos e mais encorpados passarão eles a ter um grau de importância ainda maior na estrutura do Estado então fica aqui esse meu apelo para que a gente efetivamente dê início a tramitação desse projeto na Comissão de Constituição e Justiça muito obrigado presidente obrigado aos nossos convidados pela belíssima explanação do dia de hoje peço mais uma vez que se possível que deixe uma uma cópia da apresentação para a gente encaminhar os 77 gabinetes aqui da Assembleia tá bem? muito obrigado presidente obrigado deputado na sequência concedo a palavra deputada Beatriz Serqueira antes porém quero registrar a presença remotamente deputado Cristiano Silveira e presencialmente a deputada Celis Laviola tenho a vossa excelência a palavra presidente boa tarde quero cumprimentar tanto o nosso secretário de Estado da Saúde quanto o nosso presidente da FUNED em 2019 eu tive a oportunidade pela Comissão de Educação Ciência e Tecnologia de visitar a FUNED conhecer o seu trabalho e numa pauta propositiva de valorizar o trabalho de pesquisa de ciência então esse assunto é um assunto pertinente à administração pública mas é também um assunto pertinente à educação ciência e tecnologia exatamente por isso já quero deixar um convite a todos os nossos colegas parlamentares que na próxima quinta-feira requerimento conjunto os deputados da deputada Beatriz Serqueira deputado Cristiano Silveira professor Betão e professor Cleiton nós também discutiremos esse projeto embora ele não tramite na Comissão de Educação mas nós achamos relevante eu dizia da quinta-feira que eu deixo o convite porque nós achamos que é valioso também escutar cientistas escutar pessoas que construíram a FUNED que constroem a ciência a pesquisa o controle social para que nós possamos formar a opinião sobre o projeto de lei que está aqui na casa se eu quiser fazer a suspensão presidente por um minuto ok senhora deputada vou suspender a sessão por um minuto para que possamos compartilhar a mídia com o sistema está suspensa a presente sessão 77 deputados estaduais e deputadas para contribuir no debate sobre o projeto de lei mas eu quero dizer que as considerações elas não são individuais elas são resultado de uma escuta que eu faço desde 2019 na comissão de educação ciência e tecnologia da escuta dos trabalhadores da FUNED da escola de saúde pública da escuta de cientistas e de pessoas que discutem o momento de pandemia que nós estamos vivendo então eu queria trazer aí algumas considerações eu acompanhei a gente pode passar para o primeiro ponto eu acompanhei atentamente tanto a fala do nosso secretário da saúde quanto o presidente da FUNED e fiquei me perguntando qual é o balanço a eficácia que nós poderíamos ter sobre as três instituições cujo processo o governo quer fazer a sua fusão transformar numa instituição só então eu busquei trazer alguns dados que me parece faltaram na discussão sobre principalmente a escola de saúde pública sobre a FUNED porque eu ainda fiquei com dúvida se de fato é necessário você utilizar recursos de um crime que é uma compensação de um crime onde mais de 270 pessoas morreram para a criação de algo como se as nossas instituições atuais sozinhas ou atuando em rede não dessem conta de responder então eu acho que a primeira consideração que eu queria rememorar é a preservação a preocupação com a preservação da autonomia da atuação da única instituição pública de ensino voltada exclusivamente para a formação no campo da saúde coletiva eu estou falando da escola de saúde pública aqui nós estamos voltando a 2019 quando na reforma administrativa o governo pretendia acabar com a autonomia da escola de saúde pública esse processo foi vencido no debate aqui na casa o governo retirou o projeto mas ele volta no momento que você propõe essa fusão você retira a autonomia da escola de saúde pública de funcionar como escola de saúde pública acho isso grave e eu não consegui compreender nos argumentos que foram apresentados a necessidade de nós desmontarmos a nossa instituição pública de ensino de excelência que é a escola de saúde pública importante também trazer a todos nós que a incorporação da escola de saúde pública como parte da estrutura do CMC é contrária nós temos uma tendência nacional de criação e fortalecimento de escolas estaduais de saúde pública uma prática que é difundida pelo conselho nacional de secretários de saúde então o governo do estado ele está propondo algo que o Brasil está discutindo o contrário o Brasil está discutindo o fortalecimento de escolas de saúde pública enquanto aqui nós corremos o risco de ver a nossa escola de saúde pública acabar porque a fusão não acaba gente ela é incorporada mas ela deixa de existir como escola de saúde pública podemos seguir valeria a pena nós termos aqui uma uma um balanço dessa autonomia administrativa da escola de saúde pública o que não foi apresentado porque o projeto na verdade retira a autonomia ao fazer a fusão entre as três instituições mas eu tive o cuidado de trazer o que a autonomia administrativa da escola de saúde pública nos possibilita ela nos possibilita a realização da formação em saúde eu quero citar no mínimo cinco programas e a formação que hoje a escola de saúde pública faz a qualificação de gestores municipais a qualificação de conselheiros e de ouvidores do SUS a formação de técnicos em saúde bucal técnicos em enfermagem técnicos em vigilância em saúde a formação de preceptores de residência em distintas áreas a formação em distintos níveis educacionais sanitaristas jornalistas assistentes do sistema prisional trabalhadores do judiciário o que garante a escola de saúde pública esse processo de escola de formação é a sua autonomia que nós não aceitamos retirar em 2019 e que ela volta para o debate aqui do processo legislativo então se nós discutirmos esse negócio de eficiência é um debate muito da política da não política eu peguei então o argumento da eficiência vamos discutir a eficiência qual é o balanço que a gente tem hoje rapidamente da escola de saúde pública em Minas Gerais ampliação do número de municípios contemplados com as ações educacionais passou de 167 municípios em 2017 para 780 em agosto de 2020 vejam como ampliou o trabalho da escola de saúde pública é a primeira escola de saúde pública no Brasil referência nacional única escola estadual de formação em saúde é um dos pilares de sustentação do SUS em Minas Gerais porque que nós retiraríamos essa escola constituída como está para criar um outro centro a parceria da escola de saúde pública com a Secretaria de Estado da Saúde abrangerá 824 municípios em 85 micro-regiões de saúde nos próximos três anos contemplando a formação de mais de 168 mil trabalhadores do SUS atuantes no Estado com o projeto que nós estamos discutindo nessa audiência a escola de saúde ela passa a ser uma escola da doença porque ela deixa de atuar na formação de vários campos da saúde para fazer pesquisa em apenas um campo doenças infecciosas a apresentação do governo já nos deu condições de levar essa conclusão podemos seguir faltam estudos sobre os impactos do projeto em cada instituição de ensino qual é o impacto desse projeto se nós assim o aprovarmos na Assembleia dos projetos e programas que estão sendo desenvolvidos pela escola de saúde pública a gente tem o Viva Vida com enfoque na redução da mortalidade infantil e materna saúde em casa plano diretor de atenção primária saúde programa de educação permanente para médicos a estratégia saúde da família rede de atenção às urgências e emergências desenvolvimento e expensão do saúde em rede que é exatamente os mais de 800 municípios que serão impactados qual que é o impacto eu estou falando da ESP daqui a pouco eu vou falar da FUNED nos falta isso o que cada uma deixa de atender quando ela será ocorre essa criação desse centro e portanto no caso da escola de saúde pública retirada da sua autonomia aqui uma questão que para mim me parece grave não foram respeitadas as prerrogativas do controle social projeto ele foi protocolado aqui antes do posicionamento do conselho estadual de saúde que discutiu o projeto depois dele ter sido protocolado acho importante ouvir o controle social por isso o conselho estadual de saúde é um convidado para audiência de quinta-feira na comissão de educação porque a gente precisa ouvir a sociedade nas suas mais diferentes representações e o controle social é representado pelo conselho estadual de saúde então o processo foi invertido tinha que passar por uma se a gente valoriza participação popular controle social debate em conferência de saúde no plano de saúde para que fosse submetido ao conselho estadual de saúde então transformado em projeto de lei nenhuma dessas etapas aconteceu salvei o projeto de lei para a Assembleia Legislativa eu acho isso uma falha de método grave podemos seguir aqui é exatamente posicionamento depois me parece que o projeto foi recebido aqui na Assembleia na mesa diretora no dia 2 de março então no dia 8 de março o conselho se posicionou em relação a este projeto então tem toda a fundamentação eu não vou fazer a leitura mas fica disponível para todos nós podemos passar e aí a deliberação do conselho estadual de saúde que eu acho que para a gente é relevante esse posicionamento o conselho estadual de saúde deliberou contrário a proposta de criação do centro mineiro de controle de doenças ensino pesquisa e vigilância em saúde do estado de minas gerais e solicita a suspensão imediata do projeto de lei 2.509 de 2021 do centro mineiro na assembleia legislativa do estado de minas gerais então a gente tem um posicionamento que acredito ser importante do conselho estadual de saúde que é um órgão de controle social podemos seguir bem vamos conversar agora sobre a funed também essas informações evidentes como eu disse foram construídas a partir de coletivos da escuta de servidores da funed de cientistas então rapidamente a importância da funed que hoje conta com uma planta de produção de vacinas com suas áreas de rotulagem embalagens certificadas eu achei que valia a pena a gente resgatar a atuação da funed porque aqui responde um dos anseios do governo Zema que é abrir esse centro para a iniciativa privada o problema é que a funed ela se ressalta a sua participação exatamente quando a iniciativa privada tira o corpo fora porque a iniciativa privada o seu objetivo é o lucro pessoal quem cuida da nossa saúde é o sistema público quem faz a pesquisa é o sistema público a iniciativa privada depois pega pronto e vai lucrar mas quem investe em pesquisa é o setor público então eu achei interessante esse histórico da atuação da funed na crise de produção do soro antiofítico no Brasil na década de 80 um laboratório privado foram detectadas falhas no processo de produção da vacina a empresa abandonou a produção que é o típico da iniciativa privada o seu compromisso não é com direitos é com seu lucro e a funed foi convocada pelo ministério da saúde para assumir a produção de soros podemos seguir em 2009 após surtos periódicos da meningite foram confirmados 83 casos em minas 18 mortes mais uma vez a funed assume o desafio da produção de vacinas em minas gerais se torna o primeiro estado brasileiro a produzir e oferecer a imunização gratuita contra a meningite a introdução da vacina men que desde a sua incorporação ao calendário no cenário de vacinação há 10 anos foi responsável pela redução de 81% do número de casos de meningite um dado interessantíssimo em 2020 a receita da funed somou mais de um bilhão de reais sendo a maior parte dessa receita proveniente da venda de vacina lamentavelmente a receita da instituição não foi reinvestida na instituição mas foi para o caixa único do governo estadual podemos seguir bom aqui de novo eu acho que alguns se baseiam pela discussão da eficiência e às vezes a gente escuta que o privado é mais eficiente do público a gente tem visto muito essa ideia de depreciar o que é público para justificar a abertura à iniciativa privada esses dados que eu estou rapidamente compartilhando é do relatório da funed de janeiro a outubro de 2020 se nós observarmos das metas ali na apresentação tem meta 1 e 2 tanto na meta número 1 quanto na meta número 2 eu não vou fazer leitura mas se nós vermos qual era a meta e qual era o resultado em regra geral a funed supera as metas que são estabelecidas comprovando a sua eficiência e o seu trabalho podemos seguir mesma coisa na meta número 3 que ela supera a não ser quando é repactuada a meta ali tem uma repactuação mas nós vamos ver que ela vai sempre superando as metas que são estabelecidas o que demonstra a eficiência e a excelência da nossa funed assim como a excelência e a eficiência da escola de saúde pública podemos seguir bom não é possível discutir tudo isso sem lembrar o último relatório do tribunal de contas do ministério público do tribunal de contas porque assim a gente viu gráficos viu projeções belíssimas mas o básico o governo Zema não cumpre o governo do estado não cumpre então esse aí eu estou aqui com o relatório do ministério público de contas do estado então nós temos lá na página 137 que vai falar sobre a saúde o estado aplicou percentual de 8,93% da receita base de cálculo em ações e serviços públicos da saúde abaixo dos 12% e aí quase mais de 2 bilhões de reais de despesas inscritas em restos a pagar é um relatório do ministério público aí a gente viu os dados são todos do ministério público a partir da página que eu acabei de citar serviços aeroportuários incluídos como despesas da saúde para chegar no 8,9% convênio com a polícia militar e restos a pagar que no ano seguinte são cancelados a gente sabe essa dinâmica contábil que é feita aqui no estado tanto na área da saúde quanto na área da educação podemos seguir o subfinanciamento da pesquisa eu achei belíssimo fantástico a ideia de que a gente tem que superar São Paulo então a gente precisa superar São Paulo entendendo que São Paulo tem a FAPESP que tem um financiamento de pesquisa o que nós estamos decaindo aqui em Minas Gerais quando eu assumi a presidência da comissão de educação presidente uma das primeiras discussões foi a suspensão das bolsas o quadro era tão gritante de não repasse de recursos que o pagamento de bolsas de pesquisa foram suspensas no início de 2019 aí nós vamos ver que em 2019 o governo faz assim na peça orçamentária ele dedica 1% da receita que constitucionalmente ele tem que dedicar e aí a gente vai estudar quando chega no final de 2019 a gente vai ver que ele empenha 50% do que ele deveria investir mas ele executou no caso de 2019 eu vou ficar só com 2019 com 21% nós estamos dizendo então que o governo de Minas executou em 2019 65 milhões em pesquisa então assim a preocupação com pesquisa trazida aqui com a criação do centro ela não se materializa na prática do governo do estado nem em 2019 nem em 2020 e vou arriscar em dizer nem em 2021 quando nós tivermos todos os números a FAPESP em 2019 ela financiava 24.806 projetos de pesquisa com um investimento de mais de um bilhão de reais a FAPESP cresceu em 14 anos 224% de investimento enquanto que em Minas Gerais ano a ano os recursos da FAPEMIG eles são os recursos executados eles caem ano a ano então eu percebo uma grande contradição do governo pedir a tramitação de um projeto na casa que tem a ver com pesquisa sendo que o básico que é a destinação do mínimo constitucional em pesquisa ele não consegue sequer cumprir que é ano a ano nós vivemos essa realidade bem me pergunto também e ao mesmo tempo que não investiu 1% na pesquisa não investiu os 12% na saúde nós sabemos que em 2019 relatório do Ministério Público de Contas do Estado Minas Gerais praticou 14 bilhões de reais em renúncias e isenções então essa contradição que está sendo colocada eu me perguntaria também por que o governo de Minas não consegue estabelecer parcerias com as nossas instituições federais de ensino nós somos o Estado com o maior número de instituições federais de ensino que são 22 a gente não vê um processo que seja que atue eu vou dizer em rede pela minha forma leiga de apresentar o argumento mas por que que esse processo ele não acontece porque que quando a UFMG começou os seus estudos de vacina em relação a Covid não foi um processo que foi construído inclusive com a participação do governo do Estado que é a informação que eu tenho que até o momento inclusive nem aportou recursos eu achei interessantíssima a fala do governo do Estado que eu vou eu vou achá-la aqui exatamente sobre duas semanas antes do ex-secretário de saúde sair do cargo ele nos trouxe a seguinte discussão o governo do Estado já se pronunciou não ter interesse não ser interesse do executivo adotar medidas imediatas de pesquisa e produção de concentrado vacinal e formulação contra a Sarkov 2 pela Funet cujos investimentos de adequação da planta seriam cobertos pela própria receita da instituição então de duas semanas atrás duas semanas antes dele ter saído para cá alterou a forma como o governo está pensando em relação a própria produção de vacinas nos preocupa a abertura para OS que é uma marca do governo Zema ele vende tudo para OS ele entrega tudo o que ele pode para que atividades fins sejam gerenciadas por empresas é o que está acontecendo na educação é o que tentou se fazer no hospital em Patos de Minas e essa discussão o secretário a defende desde 2019 a privatização da área da saúde e o projeto de lei trata disso trata de trazer a iniciativa privada então nos preocupa muito essa possibilidade que é na nossa avaliação um dos objetivos do projeto é um processo privado e quando a gente traz a iniciativa privada para esse processo a gente perde soberania a gente perde autonomia então presidente para ir finalizando a nossa nossa discussão e a nossa participação o pessoal me trouxe aqui também um material que é da própria FUNED onde descreve que há mais de 100 anos a FUNED acumula expertise para a produção de soro possuindo toda a infraestrutura para o desenvolvimento do tratamento anti-SARCOV-2 a instituição é dotada de infraestrutura de toda a cadeia para o desenvolvimento produção e expertise existentes para a produção de soros anti-peçonhetos eu acabei de dizer para atendimento ao sistema único de saúde e no Brasil segundo o coordenador da pesquisa em uma única instituição em Minas Gerais estão disponíveis todos os resquisitos necessários para a produção da vacina a matéria-prima o seu isolamento em laboratório que é de nível de biossegurança NB3 a pesquisa científica e o parque industrial para a produção em grande escala então para finalizar presidente eu sou da opinião de que o que nós precisamos é fortalecer a FUNED fortalecer a escola de saúde pública fortalecer o sistema único de saúde não vi nenhum sentido em fazer a fusão descaracterizando o que cada entidade hoje produz responde para criar um centro que não cumprirá a tarefa que hoje também a escola de saúde pública cumpre também a FUNED já cumpre então está muito comum no governo Zema você deprecia para melhor vender ou você deprecia para melhor fazer a fusão o governo diz que o governo depõe contra as suas os seus espaços e as suas instituições então eu acho isso temerário ouvir aqui o argumento que é necessário fazer de forma organizada uma resposta melhor à vacina e uma crítica na apresentação do quadro de funcionários quadro de funcionários no serviço público a gente resolve com concurso público não precisa criar um centro para resolver quadros funcionários é só fazer abertura de concurso público que a gente resolve isso então são essas as considerações presidente eu acho que para crescer é preciso uma dose de reconhecimento das nossas instituições a FUNED é de excelência a escola de saúde pública de excelência o nosso hospital Eduardo de Meneires cumpre a sua função não vejo justificativa para utilizar os recursos de um crime para criar um centro que só provavelmente cumprirá a ideia de abrir para a iniciativa privada são essas as considerações iniciais e a gente segue fazendo o debate já deixando um convite para todos para acompanhar as discussões na comissão de educação na próxima quinta-feira a partir das 10 horas da manhã obrigada presidente obrigado deputado concedo a palavra ao secretário Fábio Aqueré para responder os questionamentos deputada Beatriz Serqueira obrigado presidente obrigado deputada Beatriz foram pontos importantes para a gente esclarecer eu como falei no início eu conheço muito bem a saúde pública do estado tem uns 10 anos que eu trabalhei dentro da FEMIG e realmente essa discussão hoje é fundamental para a gente até esclarecer o que o deputado Gustavo Aladares falou também da boa intenção deixar tudo muito claro então esses questionamentos são importantes para a gente também falar contrapor e falar qual que realmente são as intenções do governo do estado esse projeto foi anterior a minha chegada a secretaria apesar que eu eu vivenciei esse essa construção esse sonho ainda como como médico depois diretor do Júlia Kubitschek é uma discussão antiga que a gente sempre fazia com a doutora Tânia que trabalha na secretaria que enfrentou várias epidemias e a gente sempre falava da necessidade da gente ter um hospital que matricie o tratamento que é exatamente a proposta em relação a Eduardo de Menezes a Funed eu concordo com o que a deputada falou da importância da Funed o papel fundamental que ela tem dentro da saúde pública do estado e da ESP a ESP hoje o projeto nosso do estado da saúde em rede que é fortalecimento da atenção primária junto com a atenção especializada que é exatamente uma das das grandes premissas do SUS que é fortalecer a promoção de saúde a prevenção de saúde e acompanhar o paciente como linha de cuidado a ESP hoje é responsável por todo o treinamento então há esse entendimento do estado de valorizar e saber a importância da ESP então a ESP não é de forma alguma deixada de lado ela está nos projetos estratégicos da saúde porque a gente sabe que o papel fundamental histórico e atual em relação a isso então até iniciei a minha a pergunta que o deputado Roberto Andrade me fez e respondi então reforço que eu acho que essa discussão aqui é muito para isso para a gente ouvir também da Assembleia nessa construção e eu acredito que a ESP sim para não ter nenhuma dúvida em achar que nós estamos tentando acabar com a ESP achatar a ESP é talvez a gente com essa proposta deputado da Assembleia vindo da Assembleia a gente retirar a ESP dentro desse desse projeto de lei a ESP continuar para não haver dúvidas em relação a achar que é uma tentativa de acabar com a escola realmente que é respeitadíssima fez 75 anos esse mês passado e a gente tem que valorizar a ESP então a ideia clara que a gente está fazendo em relação a isso é nem é inventar moda como eu disse é olhar o que deu certo em outros estados e outros países e entender que a presença de um hospital matriciador com os profissionais os melhores do estado um dos melhores do Brasil que são os infectologistas que o Dario é um infectologista Eduardo Menezes a Virginia que está aqui diretora é um infectologista Eduardo Menezes que são de carreira e vi e veem isso essa necessidade dessa construção de juntar a assistência com aquele que faz a pesquisa que faz o desenvolvimento de vacinas e a forma do Eduardo de Menezes junto com a FUNED ter esse papel de vigilância que é do estado estadual em cada região em cada município do estado é papel do estado em fazer esse papel de vigilância então essa aí é o cerne o cerne do projeto de lei e dentro do valor pensado em investimento não é um valor para criar uma nova estrutura uma nova estrutura e sim fortalecer um novo hospital Eduardo de Menezes com leitos modernos uma FUNED ainda mais robusta para desenvolver então não é um valor para criar uma nova estrutura administrativa de forma alguma é para realmente ter um reflexo imediato no que o Dario já falou eu acho que ele pode até complementar se o presidente permitir em relação ao desenvolvimento de vacinas e até as parcerias que já fizemos em relação aos laboratórios das universidades federais a Olacen que foi fundamental nesse momento em relação ao resto a pagar é muito importante que eu estava na presidência da FEMIG até pouco tempo atrás até março eu era presidente da FEMIG e a nossa vida ali foi pagar dívida ainda é pagar mas pagamos hoje a FEMIG e a FUNED estão em dia com todos seus fornecedores e iremos amanhã ter uma oportunidade de discutir um pouquinho sobre o gasto com saúde e esse dado do Ministério Público que mostra 8,93 porque o resto a pagar não processado que fala que não tem disponibilidade financeira aquilo que foi empenhado e não foi liquidado esse valor essa diferença para os 12% é aquele valor porque parte do financeiro deste dos últimos anos nós estamos pagando dívida então nós estamos pagando dívida pagando dívida pagando dívida mas o resto a pagar processados inscritos nesse ano é o menor proporcional desde 2012 estão mostrando que nós somos pagadores de dívida e amanhã iremos ter a oportunidade do Gustavo secretário Gustavo e Luísa Barreto iremos apresentar os dados eu acho que a gente vai poder escorrer bastante sobre o tema a gente está muito tranquilo sabendo dos 12% da saúde então eu acho que há uma concordância da importância da ESP da importância da FUNED da importância do Eduardo Menezes uma concordância clara e eu acho que é uma oportunidade aqui da gente também entender que existe que a gente tem que acabar com as dúvidas em relação a intenção e eu acho que a ESP dentro da discussão que a Assembleia traz outros deputados trouxeram a deputada Beatriz está trazendo também eu acho que é uma discussão possível a gente para não ter essa dúvida a ESP ela continua sendo uma vinculada importante da Secretaria Estadual de Saúde ela pode fazer o seu papel de capacitação treinamento e formação de profissionais de saúde saúde pública e o cerne mesmo da grande evolução comparado com outros institutos no Brasil e fora do Brasil é realmente a gente ter um grande investimento um grande laboratório a indústria que é a FUNED também associado a um hospital matriciador do cuidado de doenças infectocontagiosas então acho que há uma concordância sim eu acho se o senhor permitir se o Dario puder complementar também sim tem a palavra doutor Dario obrigado eu acho que primeiro é importante ressaltar eu sou funcionário público é só isso que eu faço eu não trabalho na esfera privada eu sou médico infectologista do estado e não há qualquer sentido em falar em privatização da FUNED ou que esse projeto tivesse qualquer relação com privatização de qualquer uma das estruturas muito pelo contrário a fundação de apoio que me referi é assim como tem a Fiotec para a Fiocruz a Fundação Butantan para o Instituto Butantan Fundep para o FMG e assim por diante é um recurso que eles usam de forma absolutamente corriqueira e visa muito mais fortalecer a estrutura pública do que privatizá-la muito pelo contrário outra coisa importantíssima de ressaltar é que tampouco faz qualquer sentido o laboratório oficial ser privatizado o laboratório oficial só faz sentido sendo público porque ele tem justamente essa predileção de venda para o SUS para o PNI da vacina justamente porque ele é um ente público ou seja a FUNED privatizada não tem valor nenhum uma outra ponderação a respeito do controle social que de fato é importantíssimo a função do Conselho Estadual de Saúde do controle social no âmbito da saúde é de aprovar o plano estadual de saúde o plano estadual de saúde aprovado sem ressalvas pelo Conselho Estadual de Saúde aprova a política do CMC agora o que ocorre é que você tem questões de natureza de administração pública talvez muito mais pertinentes a competência desta comissão do que propriamente do controle social ou seja reestruturação de lei de uma determinada fundação é uma matéria para diálogo nesta casa e não propriamente do controle social o que é que cabe ao controle social aprovar o plano estadual de saúde o Conselho Estadual de Saúde aprovou o plano estadual de saúde contendo o CMC sim sem ressalvas acredito que em matéria de investimento ressalvar o que o secretário falou você tem então esses 250 milhões previstos na Vale para uma estrutura própria para esse tipo de desafio que a gente vive hoje ou seja é ser um hospital Eduardo Menezes moderno e não dentro de uma estrutura arcaica de 70 anos atrás da mesma forma as outros investimentos a exemplo do laboratório também com o mesmo fito esses aí já com obrigação de fazer da Vale a gente tem naquela unidade 4 já o compromisso do investimento direto do próprio Estado de prováveis 150 milhões de reais aí fora desse acordo com a Vale mas propriamente recurso da saúde investido dentro da Funed para a construção da unidade 4 para poder produzir o IFA e a Biofab os investimentos são esses desses um é patente ou seja os 250 milhões para o hospital Eduardo Menezes que vieram para a Assembleia já conjugados com essa proposta ou seja a gente entendeu que à medida que esse hospital viesse para dentro da Funed ele já o faria com a estrutura apropriada para a função que ele vai desempenhar é isso que a gente está desenhando aqui ou seja estruturas e desenhos inteligentes em que você faz a estrutura física para aquele propósito e não adapta uma estrutura de 100 anos atrás parcerias federais eu acho que a gente tem inúmeros a Funed na diretoria de pesquisa é um bom exemplo disso a gente assina quase toda semana uma parceria da Funed com institutos federais notoriamente a UFMG mas também outras parcerias no caso do exame PCR só foi possível conseguir não termos efetivamente subnotificação de óbito porque a Funed se aliou a um grupo de universidades federais tanto a UFMG quanto a universidades federais no interior no pádio da UFMG fez um volume altíssimo de exames ou seja o LACEN aumentou em 10 vezes a sua capacidade no entanto isso não foi suficiente para dar vazão porque no auge da segunda onda como eu disse aqui durante a apresentação você tinha em um dia um volume para coronavírus igual de um ano inteiro de H1N1 ou seja estrutura nenhuma está preparada para isso como que a gente conseguiu responder a isso de forma a não ter subnotificação de óbito para que a gente pudesse ter ao longo de todo o ano passado o êxito em achatar e adiar a curva fazendo parceria com universidades federais do interior a exemplo do Vale do Curígio que tinha ONHA Universidade Federal de Juiz de Fora Uberlândia e um sem número de outros não só a gente fez parcerias também com Embrapa com outros com a Lanagro que auxiliaram em manter uma estrutura coesa de rede para conseguir dar cabo de tamanha demanda agora o que ocorre cada uma dessas parcerias tem princípio meio e fim não dá para fazer parceria em termos de cooperação para tudo para algumas coisas a gente precisa de continuidade a gente precisa de uma união mais visceral ou seja eu não posso ter eternamente toda a pesquisa clínica pensada fora da Funed ou seja a Funed vai fazer uma vacina mas ela não deve ter um conhecimento de como que isso é utilizado lá fora ou como que se faz o ensaio clínico dessa vacina que ela está desenvolvendo ou seja esse conhecimento é importante de ser agregado dentro da Funed e isso de uma forma contínua não de uma forma pontual óbvio que parcerias são importantes parcerias com inclusive com os outros laboratórios oficiais de arranjo produtivo parcerias com órgãos como as universidades federais sem dúvida alguma acho que essas parcerias são a forma que a gente vai conseguir expandir entregar mais para a sociedade com o mesmo porque efetivamente com as limitações da lei de socorro dos estados e a LRF é difícil agregar mais RH com todas essas limitações a gente tampouco tem acesso caso houvesse não houvesse essas restrições acesso às carreiras ou seja não basta dizer que eu poderia fazer concurso público eu continuaria não tendo acesso às carreiras que eu preciso para abrir por exemplo a vigilância do óbito para abrir a vigilância do óbito eu preciso ter acesso à carreira de médico patologista eu hoje não tenho isso é só um exemplo eu acredito que na verdade a questão é mais abrangente do que somente esses pontos para não me delongar demais eu agradeço a oportunidade obrigado Dario na sequência concedo a palavra ao deputado Arnaldo Silva Júnior aproveito a oportunidade para registrar e agradecer a presença do deputado Gustavo Mitty informo também que a apresentação da Funed já está no grupo da Assembleia Legislativa no grupo das comissões tem a vossa excelência a palavra deputado senhor presidente quero cumprimentá-lo e também da mesma forma cumprimentar a todos os deputados e deputadas membros desta comissão e aqueles que estão aqui presentes nessa oportunidade e também aqueles que nos assistem participam na forma virtual quero parabenizar esta comissão por realizar um debate tão importante como esse por propiciar neste momento aqui um diálogo fundamental para que a gente possa trazer uma melhoria e avançar cada vez mais no sentido de implementação de modelos mais modernos de atendimento à saúde pública principalmente na pesquisa principalmente na busca de novas tecnologias principalmente na implementação de meios de estudo mais eficientes no combate às doenças às epidemias quero cumprimentar o nosso secretário de saúde do estado parabenizá-lo pela participação aqui hoje da mesma forma o nosso presidente da fundação que está aqui conosco o Dario que fez hoje aqui uma explanação eficiente fez aqui hoje uma explanação que não deixa dúvidas em relação ao caminho que o estado de Minas vem tomando a partir deste governo e eu vejo que o diálogo o debate sempre vai ser frutífero e sempre vai trazer um engrandecimento e vai contribuir para que a gente possa aqui aperfeiçoar o projeto que chega nessa casa o papel da Assembleia é esse tem sido esse e de forma muito atuante colaborativa a Assembleia tem feito isso e de pronto eu vi o secretário que inclusive já externando a possibilidade até de mudança do projeto e isso é salutar mas nós não podemos deixar aqui de pontuar e é importante eu vejo que o governo Zemas está até muito tímido em relação a isso tímido até demais porque se falta recurso hoje para investimento na saúde se falta recurso para investimento em pesquisa eu vou dizer um pouco aqui aonde foram parar esses recursos até pouco tempo atrás e eu retorno agora à Assembleia mas tive a oportunidade de estar aqui com muita alegria de 2015 a 2018 mas o que eu assisti aqui nessa casa e vários colegas deputados também assistiram foi que pela primeira vez na história do Estado de Minas os repasses constitucionais dos municípios foram tomados não foram repassados foram mais de 6 bilhões de reais eu vou repetir aqui 6 bilhões de reais foram tomados dos municípios e quem está pagando essa conta é esse governo que está aqui que teve que fazer um acordo que assumiu isso que fez um parcelamento e está destinando um recurso que era garantia constitucional então o que nós assistimos em Minas Gerais nós assistimos aquilo que jamais inclusive eu como estudante de direito imaginaria assistir aquilo que está previsto na constituição como repasse constitucional não ser repassado para os municípios e mais nós assistimos aqui não foi só os 6 bilhões que foram tomados dos municípios não foram mais ou menos 5 bilhões da saúde que não chegaram nos municípios e que este governo está aí também buscando uma solução para que esses recursos cheguem àqueles municípios de direito porque a situação da saúde poderia ser muito diferente com esses recursos em cada município do estado de Minas nós temos que estabelecer esse debate aqui nós temos que olhar assim às vezes no retrovisor da história para poder trazer as consequências do que nós estamos vivendo hoje aqui nessa casa para demonstrar por exemplo porque que os investimentos na saúde na pesquisa na educação não estão chegando a contento e vou dizer mais e vou dizer mais mesmo diante de um quadro desse aqui terrível terrível sabe o que nós estamos assistindo líder Gustavo Aladares lá em Uberlândia é o Ipseng por exemplo dar o atendimento ao servidor público no melhor hospital da cidade no MC sabe o que nós debatíamos aqui na gestão anterior a falta de pagamento do Ipseng às clínicas e hospitais isso tem que ser dito porque antes o que batia na porta dos deputados aqui era o seguinte vai quebrar minha clínica se o Ipseng não pagar hoje o que nós recebemos aqui eu quero ser conveniado eu quero ser credenciado porque o pagamento está em dia e o Ipseng está atendendo de forma adequada decente responsável os servidores do Estado isso tem que ser dito isso tem que ser repetido aqui na Assembleia de Minas porque tudo isso foi feito sabe como? com gestão com gestão com gestão eficiente com gestão responsável é isso que nós estamos assistindo no Estado de Minas Gerais mas não para por aí secretário foram mais de 500 milhões do consignado que foi tirado do salário dos servidores e não foi repassado para as instituições financeiras olha o que nós vivemos há pouco tempo aqui em Minas Gerais pouquíssimo tempo e quem é que está pagando essa conta? o atual governo o atual governo então eu queria dizer que hoje com muita tranquilidade está muito claro muito claro o projeto que se apresenta aqui é um projeto moderno é um projeto que busca trazer para a saúde de Minas Gerais aquilo que nós não temos e nunca tivemos e nós temos que avançar nisso nós temos que avançar através do diálogo do debate ouvindo todos os lados todas as propostas como está sendo feito aqui nesse momento e para contribuir secretário eu acho que essa pandemia esse momento que nós estamos vivendo nos traz muito mas muito aprendizado e nós temos que romper um modelo que é um modelo de centralização que nós temos hoje do atendimento público seja na educação na saúde principalmente mas nós temos que ter um olhar já que nós estamos falando não só da questão deste novo centro especializado de atendimento de busca do conhecimento de implementação de novas tecnologias mas nós temos que pensar que os grandes centros não aguentam mais nós não podemos mais assistir e a pandemia deixou isso muito claro que os hospitais de Uberlândia de Uberaba de Belo Horizonte de Juiz de Fora de Montes Claros sejam os grandes responsáveis pelo grande atendimento de saúde pública em Minas Gerais nós temos que pensar inclusive no modelo administrativo dessas macro regiões poder utilizar hospitais que nós temos com boas estruturas como é a Santa Casa de Araguari como é o Hospital São José lá de Tuiutaba como é o Hospital do Povo lá de Turama como é o Hospital Frei Gabriel lá de Frutal todos esses todas essas unidades elas podem muito bem participar melhor ainda da rede de atendimento de saúde pública essa aqui é a minha contribuição hoje mas estou mais aqui mais aqui para parabenizar pelo trabalho parabenizar pela apresentação pela iniciativa porque o que nós estamos assistindo hoje aqui é a grande oportunidade de Minas avançar no caminho do conhecimento da tecnologia do aperfeiçoamento do atendimento de saúde pública eu não vi aqui hora nenhuma falar em privatização eu não assisti aqui na apresentação hora nenhuma dizer que a FUNED vai acabar dizer que nós vamos acabar com a escola de saúde pública isso não foi dito aqui isso não foi dito aqui a questão dos servidores públicos nós temos garantias constitucionais a Assembleia tem instrumentos para garantir a eles todos os seus direitos todas as suas garantias como a Assembleia já fez em várias outras oportunidades porque não é a primeira vez que enfrenta transformação ou modificação de órgãos públicos já foi feito várias e várias vezes aqui nessa casa conte com o nosso apoio aqui nessa caminhada de gestão responsável eficiente e que coloque Minas Gerais numa outra situação de debate aqui hoje a gente não debate mais pagamento de dívida o que a gente debate aqui é isso criação de novos centros criação de melhorias de aperfeiçoamento de novas tecnologias de uma Minas Gerais como disse aqui que se aproxime ou quem sabe até supere o estado de São Paulo parabéns senhor secretário parabéns ao nosso presidente da fundação parabéns ao nosso governador obrigado deputado na sequência concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Zé Reis senhor presidente nobres colegas é uma satisfação estar aqui nesse momento ímpar discutindo o futuro que passa a saúde pública do estado de Minas Gerais ao futuro que discutimos é a nossa FUNED o hospital Eduardo de Menezes da mesma forma a escola de saúde é um momento oportuno da mesma forma senhor presidente João Magalhães a sua pessoa cumprimentar todos os demais colegas aqui vejo nosso líder Aul nosso líder Gustavo Valadares e a todos que nos assistem pelas redes sociais quero aqui também cumprimentar de forma muito especial nosso secretário Fábio secretário esse que de forma chegou aí aos 46 minutos do segundo tempo e com a melhor notícia era que o índice de contaminação estava aumentando então que tem trabalhado com a equipe de outurnamente sábado domingo feriado em uma dedicação extraordinária portanto secretário Fábio ainda que eu não conhecesse a matéria ainda que eu não conhecesse as discussões pelo fato de vossa excelência estar fazendo esse trabalho com toda a equipe eu já assinaria embaixo com todas as letras com todo o voto de glamour de dedicação e de ver as coisas acontecer e não menos importante em um momento como esse nós que estamos vendo o vírus acontecendo a pandemia que veio e que está e que não vai embora por tão cedo um vírus que perdurará por alguns anos e a necessidade de termos a nossa independência e a única forma de termos a nossa independência a única forma de maximizarmos o nosso atendimento o cuidado ainda maior com a nossa sociedade e a referência até porque não da nossa produção da nossa vacina própria é fazendo a reorganização a reorganização das estruturas que nós temos da necessidade da modernização da melhoria dessas infraestruturas e nada melhor do que preparando o futuro sem esquecer do passado do presente do passado da vida pretérita do que já foi apresentado e nada melhor do que esse momento oportuno então o que eu quero aqui é só apenas limitar os meus parabéns pelo trabalho desenvolvido pela forma séria que vem conduzindo todo o trabalho frente à secretaria com toda a equipe eu faço isso eu que sou do sertão em pleno feriado de quinta-feira em plenas sete e meia da manhã nós já falávamos por telefone ou seja é um secretário sem curva é um secretário sem mimimi mas um secretário direto frente a essa pasta tão importante então não vejo por onde eu não vejo o porquê as dúvidas maiores dentro dessa nova estruturação pois é uma estruturação que só vai trazer o bem é uma estruturação que só vai trazer resultados positivos para todo o estado de Minas Gerais é uma reestruturação que vai trazer resultados profícuos porque uma das grandes discussões que escutamos ao longo da história foi a falta de investimento por falta de recurso ou por limitação de recurso e agora estamos tendo a grata satisfação de ter o recurso embora oriundo de uma tragédia oriundo de uma crise dentro do setor minerário mas lá no passado também assistimos outras crises assistimos outras dificuldades lá no setor minerário ou outras tragédias e nem por isso essas tragédias lá no passado originou alguma compensação então graças a um trabalho sério do nosso governador Romeu Zema que nos permite de uma forma de uma gestão eficiente visionária permitia esse momento de excursão então quero aqui mais uma vez trazer o meu abraço trazer os meus parabéns e a minha disponibilidade não só discutir maciçamente a reestruturação de toda da funédia a reestruturação de modo geral mas trazer também o meu apoio e o meu clamor aos demais deputados e deputadas a toda essa casa para que juntos eu que sou membro lá da comissão de construção e justiça para que possamos na maior probabilidade possível estar trazendo em pauta a votação desse projeto tão importante a votação desse projeto que transformará vidas a esse projeto que maximizará e muito a eficiência do Estado no tocante principalmente nós que estamos em pandemia em dificuldades em limitação portanto nosso líder Raul Belen nosso líder Gustavo Valadares conto com esse deputado nosso secretário leve todo o nosso abraço a nossa equipe é claro que não podemos descansar não podemos cochilar temos que trabalhar e ainda mais para podermos ainda entregar ainda muito mais desejo a toda a nossa gente por todo o nosso Estado de Minas Gerais leve nosso abraço ao nosso governador Romeu Zema e conte com esse deputado Obrigado deputado Zé Reis na sequência quando desceu da palavra o deputado Raul Belen nosso Raulzinho boa tarde senhor presidente boa tarde os nossos convidados o presidente da FUNED doutor Dario o nosso secretário de Estado da Saúde secretário Fábio muito obrigado pela presença de vocês quero cumprimentar a deputada Beatriz deputada Celise meu amigo deputado Roberto Andrade que nós tivemos a felicidade de propor o requerimento dessa dessa reunião que está sendo muito positiva e muito importante para começar esse debate na casa quero cumprimentar deputado Zé Guilherme cumprimentar o vice-presidente dessa casa deputado Antônio Carlos Arantes cumprimentar o deputado Zé Reis o líder do governo na casa nosso amigo deputado Gustavo Valadares eu quero dizer senhor presidente que eu fiquei muito bem impressionado com a apresentação que foi feita hoje aqui pelo presidente da Funed o doutor Dario e fico feliz que o governo esteja dando uma resposta no momento que todos nós estamos atrás de respostas nós estamos vivendo um dos momentos mais trágicos da nossa história por causa dessa pandemia de covid-19 e nós não podemos ficar sem nos mexer né e eu fico feliz porque essa representação hoje aqui né vem através de dois servidores públicos do estado que conhecem muito né da estrutura de saúde do nosso estado por por longos anos né e com certeza essa é uma construção que não vem de agora nós sabemos que existe muito espaço para ser melhorado não queremos abrir mão do debate de maneira alguma né como disse estamos iniciando mas é importante enfrentarmos as discussões né tem até você está me chamando de Raulzinho presidente tem um chará meu né Raul Seixas que fala assim eu prefiro ser aquela metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo né então assim eu acho que é momento de nós nos abrirmos né para as mudanças com responsabilidade eu aqui anotei uns tópicos muito importantes quero agradecer também a deputada Bia pela sua apresentação parabéns deputada sempre muito pontual ali muito atenta com as questões aqui da casa é a questão da escola de saúde pública né que é uma uma preocupação até fui um dos autores na reforma administrativa deputado Zé Guilherme é quando nós excluímos a escola de saúde pública né do do projeto que nós estaríamos anexando ela a secretaria de saúde e eu tive essa compreensão junto com tantos outros deputados né que era importante essa preservação e ela está aí preservada e nós ouvimos aqui do secretário a possibilidade né da escola de saúde pública ela manter essa independência né de se fazer uma análise eu acho que é muito importante o governo estar aberto para esse diálogo também até em relação à questão do nome né ao invés de CMC talvez uma uma funede ampliada manter o nome funede outra questão também importante que sempre nos traz preocupação em relação aos servidores né dessas dessas instituições né como se dará né se haverá mudanças para esses servidores é uma preocupação nossa sempre né e aqui foi colocado que isso será mantido né religiosamente mantido a questão de salário a questão de cargos e de posicionamentos na carreira isso é muito importante é a questão do investimento né do acordo da Vale que será feito no hospital e em outras áreas do CMC é importante nós deixarmos claro que o acordo da Vale com o estado de Minas Gerais ele é um acordo do estado com a Vale não tirou a obrigação da Vale em responder criminalmente em responder com as indenizações das famílias em responder com as indenizações de danos ambientais esse é um acordo das perdas do estado de Minas Gerais em relação a a tragédia da Vale então é importante que o estado tenha responsabilidade junto com tantas outras instituições que discutiram esse acordo o Ministério Público o Tribunal de Justiça de Minas Gerais e agora a Assembleia de Minas que esse recurso seja bem investido e hoje nós estamos falando né de por tudo que nós acompanhamos aqui dessa apresentação com certeza nós teremos um centro né de pesquisa de estudos maravilhoso né que nós possamos produzir mais vacinas de tantos outros tipos de de enfermidades nós queremos ver né essa capacidade de de Minas Gerais que foi afetada né pela pelo endividamento do estado que ocorreu ao longo dos anos né mas graças a Deus nós conseguimos enxergar uma luz no fim do túnel né o estado hoje tem pagado né as dívidas tem colocado o estado em ordem é tem pagado convênios antigos das prefeituras é ainda resta uma dívida que está sendo negociada né da da saúde com os municípios então tudo isso com certeza é nós sabemos assim que o estado melhorou absurdamente né o deputado Arnaldo trouxe aqui a questão do Ipizeng né que todos nós sabemos a realidade que tinha o Ipizeng e a realidade que tem hoje mas nós ficamos felizes em saber que existe muito espaço para ser melhorado ainda né nós estamos no caminho certo mas ainda há muita coisa para ser feita né muita coisa para se fazer então eu quero aqui além de agradecer e dizer que nós demos o o start na discussão desse projeto tão importante né para para a saúde não só dos mineiros mas do Brasil né a saúde mundial porque eu acho que cada vez mais né nós entendemos que a solução vem daqueles que se preparam daqueles que se capacitam daqueles que investem né e Minas Gerais demonstra a sua o seu interesse em investir o seu interesse em modernizar o seu interesse em se estruturar então isso é bom é bom para nós sabermos disso e é importante que o governo está fazendo o papel dele esse projeto será melhorado por nós aqui dentro dessa casa com a responsabilidade que é peculiar da Assembleia Legislativa de Minas Gerais com a capacidade e a condição e a vivência de cada parlamentar dessa casa esse projeto vai passar na Constituição e Justiça creio que passará aqui pela administração pela comissão de saúde terá uma audiência pública na educação como foi falado aqui já pela deputada Bia então todo o debate é importante mas nós não podemos fugir dele e nós precisamos dar uma resposta a tempo né a tempo e no momento adequado então eu acho que vamos fazer com que as coisas caminhem aqui né preto no branco gostei muito vocês foram muito sinceros e honestos com as colocações de vocês né aquilo que que houver de dúvidas e informações é com certeza nós teremos assim toda a a o desejo de obter de absorver isso e de passar para os colegas parlamentares o líder Gustavo já pediu aqui a apresentação para estar colocando para os nossos 77 deputados então é isso né eu quero dizer que conte conosco né que vamos como sempre conduzir o trabalho aqui da assembleia com muita responsabilidade e respeito pelo povo de Minas Gerais como vem fazendo o governo de Minas parabéns a FUNED parabéns a Secretaria de Saúde de Minas Gerais muito obrigado obrigado deputado Raul Belen na sequência concedo a palavra ao deputado Antônio Carlos Arantes vice-presidente desta casa na sequência deputado deputado Zé Guilherme e deputado Roberto Andrade e deputado Cristiano Silveira queria cumprimentar os novos colegas deputado João Mangalhães deputado Raul deputado Gustavo Zé Guilherme todos estão aqui presente Roberto Andrade novos companheiros nosso secretário Fábio Bachetti nosso presidente também da FUNED deputado Abia sendo bastante sucinto mas antes de falar da satisfação de trabalhar nesta casa como deputado neste governo de Romeu Zema aonde temos secretários diretores pessoas preparadas para aquilo que foi a eles confiar aqueles cargos e temos visto secretário num momento tão difícil de pandemia e vendo a sua calma lucidez mas ao mesmo tempo agilidade da rapidez monitorando todo o estado nesse momento tão difícil e atacando de forma pontual a cada lugar e com grandes resultados e vejo o que tem acontecido em nossa região mesmo tendo os grandes avanços que houve do coronavírus da pandemia avanço que eu digo de contaminação mas vejo também que a população tem deixado muito a desejar porque as campanhas tem sido pontuais tem sido bem feita as ações do governo tem acontecido temos buscado vagas de UTI e a gente tem visto a forma que o governo age de forma severada para que isso aconteça mas a verdade é que a quantidade de pessoas contaminadas estão muito acima do que foi oferecido isso em função de um passivo de um passivo onde muitos e muitos leitos de hospitais foram inclusive desativados no passado não vou falar que foi só no governo passado não isso vem num certo tempo e isso tem comprometido e agora vemos o governo que tem quando se pega números e os números são tem sido positivos então secretário mas no intuito de falar aí estamos juntos e vendo quando se apresenta um projeto como este essa expansão na FUNED falar em produzir vacina em Minas Gerais e que é viável é possível eu acredito eu acredito porque é onde tem seriedade é onde tem trabalho é onde tem responsabilidade e a gente vê isso em toda a sua equipe vê o Bira tão preocupado com os municípios com os hospitais toda a equipe então é um conjunto de de pessoas que é de comprometidas pessoas responsáveis e pessoas capacitadas por isso que eu acredito aonde tem isso as coisas dão certo e nós estamos aqui para fazer a nossa parte muito obrigado obrigado deputado Arantes concedo a palavra o deputado Zé Guilherme na sequência o deputado Roberto Andrade Oi chefe Boa tarde a todos boa tarde senhor presidente deputado João Magalhães deputada Beatriz Serqueira os demais deputados presentes os que estão online o nosso diretor da FUNED Darío e o nosso secretário doutor Fábio eu não poderia de estar aqui deixar de me expressar esse momento tão difícil que a população mundial tem passado somos só nós mineiros não a pandemia assolou o mundo inteiro e ela foi pega de surpresa de uma forma muito rápida eu vi quando o Dário aqui explicou dos laboratórios internacionais a rapidez com que eles conseguiram dar resposta sobre esse vírus e nós precisamos aqui em Minas Gerais estar também capacitados para essa resposta e ouvindo atentamente ouvindo com bastante atenção eu sei que hoje isso não é possível nós temos que modernizar nós estamos aqui com a diretora do hospital Eduardo de Menezes e quando falamos que o prédio físico tem mais de 70 anos nós entendemos que não é possível fazer um atendimento na postura que a ciência hoje exige num ambiente desse é preciso que seja construído um ambiente propício o Dário contou aqui que um paciente do ebola no passado teve que ser lacrado no banheiro e ele usar um pinico por falta de condições do prédio isso é um absurdo então temos sim que caminhar nesse progresso caminhar nesta direção da modernidade porque hoje a Funed não tem condições de produzir uma vacina em Minas Gerais nós temos que capacitá-la de tecnologia temos que capacitá-la de condições porque profissionais ela tem mas não tem as condições ideais para que a vacina seja desenvolvida em Minas Gerais e foi uma cobrança muito grande de toda a população mineira eu acho e desde o início tenho acompanhado muito mas muito de perto o trabalho do doutor Fábio frente à Secretaria de Saúde primeira vez que eu vi o doutor Fábio foi numa audiência pública aqui nesta casa em que eu presidi sobre doenças raros e a nomeação de um hospital de referência em Minas Gerais para doenças raras ele então era diretor do hospital lá atrás e desde então nos aproximamos bastante e sei que é um homem preparado que conhece a realidade da saúde em Minas Gerais tem feito um trabalho brilhante e ele é conhecedor ele veio da FEMIG ele sabe da realidade dos nossos hospitais e da saúde pública em Minas Gerais e com o apoio do nosso governador Romeu Zema ele tem desenvolvido um trabalho fenomenal por toda Minas Gerais com as condições de que ele herdou trabalha demais o deputado José Reis disse que no feriado às sete horas da manhã estava conversando com ele eu tenho um filho que estava viajando na semana passada numa cidade do interior em Alfenas ele me ligou sete horas da manhã falou pai há quarenta minutos atrás quer dizer era por volta de seis e vinte da manhã eu encontrei o doutor Fábio e o governador Romeu Zema saindo já para o trabalho já tinham tomado café era seis e vinte da manhã doutor Fábio já estava em campo junto com o governador trabalhando conhecendo a realidade da nossa Minas Gerais lá na ponta e levando soluções porque eles estavam levando a ampliação de leitos para o covid isso sim é atuação isso sim chega na ponta para o cidadão isso sim é governar é dar condições é fazer o que tem que ser feito nós precisamos da funé de modernizada esse é um projeto fantástico de que a população mineira carece dele e não é só para agora não é para o futuro que vem aí doutor Dário e o doutor Fábio disseram vai chegar mais para frente não vai levar cem anos não não é isso mesmo doutor não vai levar cem anos mais não então temos que estar preparados esse governo é um governo sério focado na melhor qualidade de vida para os mineiros assembleia é a casa do diálogo hoje foi um ponto levantado pela nossa querida deputada Beatriz Serqueira o nosso secretário já assimilou qual era o pedido e já concordou com o pedido aqui isso é diálogo isso é estar aberto isso é entender as coisas que acontece então doutor Fábio parabéns doutor Dário parabéns pelo trabalho desenvolvido nós precisamos sim muito desse projeto peço ao nobre colega deputado Sávio Souza Cruz que paute a matéria na CCJ e que ele ande aqui nessa casa porque é um projeto de suma importância para a saúde de Minas Gerais e esse governo demonstra a seriedade com que ele trata tudo não existe nada de privatização não existe perda nenhuma para funcionário nada disso existe é muita falácia e nesse governo o que ele mostra são os resultados competência trabalho honestidade e dignidade e dignidade espero que essa tramitação aqui na casa seja célebre porque o povo de Minas é que cobra isso agradecendo mais uma vez doutor Fábio meu grande abraço você veio você veio num momento muito conturbado na nossa saúde um momento conturbado politicamente conturbado da pandemia e com seu afinco com seu trabalho tem levado com muita energia e muita competência a direção da saúde em Minas Gerais muito obrigado senhor presidente obrigado Zé Guilherme na sequência concedo a palavra o deputado Roberto Andrade senhor presidente senhores deputados secretário Fábio doutor Dario bom muito já foi dito aqui do que eu gostaria de dizer pelo deputado Arnaldo pelo deputado Zé Guilherme pelo deputado Antônio Carlos Arantes mas só complementando primeiro eu gostaria de fazer uma reclamação com o nosso presidentário você citou todas as universidades parceiras do estado e esqueceu de citar a mais bonita e melhor universidade do Brasil que a Universidade Federal de Viçosa mas dessa vez eu vou perdoar se eu não ter citado a Universidade da minha terra de Viçosa que eu fico convidado para visitar a Universidade de Viçosa se ele ainda não conhece senhor e o secretário secretário eu tenho batido eu tenho discutido muito aqui da CPI do Covid da questão da fila espero que a gente consiga concluir logo esse trabalho dessa CPI mesmo porque eu acho que ela tem criado a resposta da Assembleia à sociedade uma cobrança mas em um momento de pandemia de problemas já que a secretaria está vivendo a gente a Assembleia precisa resolver esse problema logo para que isso não traga nenhum tipo de atropelo ao trabalho de vocês lá na secretaria eu tenho dito muito sobre a politização da doença escrevi um artigo inclusive que saiu no estado de Minas quando se lançou começou a aplicação da vacina no Brasil da politização da vacina e aqui em Minas Gerais na sua secretaria que você comanda pelo próprio governador Zeman a gente não assiste usar de uma doença usar de uma de uma praga de uma desgraça que está levando vidas de se fazer política eu vejo muitas vezes alguém falar por que que a funédia não faz a vacina como se fosse uma receita de bolo eu vejo governadores prefeitos muitos prefeitos falando que vão comprar a vacina como se comprar a vacina fosse pegar um cheque fosse ali na drogaria Araújo com cartão de crédito eu quero 100, 200 doses de vacina e no governo comandado pelo governador Zeman agora na secretaria de saúde onde o senhor comanda apesar de um jovem secretário com muita experiência muita bagagem e tem comandado com muita sabedoria e aqui nessa própria audiência pública você mostrou abertura para discussão da questão da escola de saúde pública que é uma reivindicação que você percebeu que é da casa isso é para a gente que é do bloco governista eu sou vice-líder o Aladaz é nosso líder do bloco nos traz um conforto para a gente fazer esse projeto andar e esse apelo que eu faço é que esse projeto caminhe que a Beatriz a deputada Beatriz Siqueira nossa combatida deputada atuante aqui nessa comissão ela realmente tem feito um grande trabalho na comissão de educação faça audiência discuta com a sociedade a comissão de constituição e justiça discuta mas que o projeto caminhe e vá para o plenário o plenário é soberano a gente vai discutir fazer as contribuições que sejam pertinentes de cada setor mas a gente não pode é um projeto dessa magnitude dessa importância para a saúde pública de Minas Gerais que vive hoje um drama entre a sua população que vocês estão já pensando no futuro de prováveis problemas como estamos vivendo na situação do Covid então o apelo que eu faço aqui ao nosso presidente Agostinho Patruz e ao presidente das comissões por onde essa essa lei vai passar que seja discutido todas as propostas de alteração e aqui mesmo o senhor já deu abriu da questão da escola de saúde pública que você sentiu que há uma discussão na casa enfim aqui na comissão de administração pública comandada pelo nosso presidente João nosso experiente presidente João apesar da ser pouca idade pouca não né João mas enfim de imediato nosso ofício nosso ofício nosso requerimento pela audiência foi apresentado e de pronto ele convocou a reunião e os senhores também se propuseram a vir a participar dessa audiência pública no dia combinado enfim parabéns pela explanação de maneira técnica de maneira objetiva e dizer que isso é fundamental para a saúde de Minas Gerais quando se trata de um problema que engloba todo o estado que existe que se exige uma ação centralizada pelo estado e talvez daqui algum tempo daqui um ano quando eles começarem a cobrar da FUNED né como se fosse uma receita de bolo porque que a FUNED não faz a vacina talvez a resposta seja outra obrigado secretário muito obrigado doutor Dário obrigado obrigado deputado Roberto Andrade com as minhas desculpas eu quero registrar aqui a presença do Eduardo Campos Prosdóceme vice-presidente da Fundação Ezequiel Dias e Virginia Antunes de Andrade diretora do hospital Eduardo Menezes só agora eu vi a aqui na nominata na na tela eu tô trabalhando com papel agora observei aqui que estava registrado e nós não havíamos registrado tá as nossas desculpas faço registro é concedo a palavra ao deputado Cristiano Silveira que nos acompanha remotamente tem vossa excelência a palavra obrigado deputado presidente João Magalhães quero comentar os colegas parlamentares que estão participando aqui dessa importante audiência cumprimentar o secretário do estado de saúde doutor Fábio também cumprimentar o doutor Dário presidente da FUNED falar presidente da importância dessa discussão e da importância desse debate eu acho que foi fundamental que esse processo todo da pandemia jogasse luz a FUNED e a importância que a fundação tem na história da saúde pública no nosso país assim como a escola de saúde pública assim como o hospital Eduardo Menezes então eu queria antes de mais nada dizer que esse debate ele tá acontecendo porque tivemos uma circunstância em decorrência da pandemia que nós estamos vivendo da necessidade das respostas que precisam ser dadas que fez com que tivéssemos aí toda essa ampliação da nossa preocupação da FUNED como uma fundação estratégica para o enfrentamento das doenças da produção de pesquisas e dos medicamentos dos fármacos lembrando que a a FUNED ao longo da sua história ela teve momentos que ela cumpriu papel importante ainda cumpre no desenvolvimento de pesquisas e dos medicamentos e como foi muito bem dito aqui nas apresentações e por isso ela se torna imprescindível no momento que a gente vive da crise como uma crise sanitária mais do que nunca ela se torna para nós imprescindível se ainda não é se ainda não é nós queremos uma FUNED eu pelo menos falando como deputado que seja parecida próxima e quem sabe como foi dito por convidados aqui da nossa da nossa audiência até melhor do que a própria Fiocruz até melhor do que o próprio Instituto Butantan eu não sei porque que em Minas Gerais a gente sempre tem que pensar que não podemos ser melhor do que outros estados que concorrem às vezes nas mesmas atividades funções que nós pretendemos e as respostas acabam que são várias são várias eu penso que nesse momento que a gente está discutindo inclusive o acordo da Vale e tem a proposta de 251 milhões de reais que seriam destinados para para a criação do CNC para pesquisas planejamento e instauração do centro bem então quer dizer que nós já temos um recurso seria importante também que o secretário pudesse nos dizer se já há algum detalhamento dos investimentos desses recursos ou se ainda não se a orientação seria o investimento do total do valor para o hospital ou se teria também aí a distribuição dos recursos para outras áreas que estão relacionados a esse processo essa é uma questão que eu queria colocar me permite o secretário vou tentar ser mais objetivo em termos de pergunta em cima do conteúdo da proposta do projeto que nós estamos batendo do que fazer discurso que eu acho que aqui a gente tem que fazer com que a presença de vocês e que vai se estendendo e vocês também ficam cansados assim como nós deputados elas sejam extremamente objetivas por propósito que nós queremos que é fazer aqui a discussão da matéria e quero dizer também que o cuidado e o zelo que a Assembleia tem tido para discutir os projetos ainda que alguns queiram que seja feito de forma atabalhoada corrida apressada tem garantido que a gente quando vote os projetos vote na melhor condição possível resguardando a constitucionalidade a legalidade resguardando o interesse do aspecto econômico financeiro isso aconteceu na votação da reforma administrativa isso aconteceu na votação do projeto do NIOB do governo isso aconteceu na reforma da previdência isso aconteceu em vários projetos inclusive várias vezes o governo foi à imprensa agradecer a Assembleia por ter ajudado a aperfeiçoar então esse é o nosso papel não dá para arrumar correria veja se a gente quisesse botar esse projeto quando ele chegou na casa a gente não estava discutindo agora a possibilidade da escola de saúde pública não ser incluída olha como é que as coisas são importantes porque elas têm o seu tempo o seu momento de maturação então é assim que a gente trabalha para que a gente tenha segurança da melhor ação que nós podemos aqui tomar eu trago essa questão que é uma dúvida que eu tenho a respeito dos investimentos desse recurso do acordo da sua distribuição queria deixar registrado que eu acho que o fato da FUNED também não ter caminhado mais no sentido das pesquisas não é a ausência de ter uma fundação até mesmo porque nós vimos aí a apresentação da deputada Beatriz o baixo investimento que foi feito na FAPEMIC que já é uma fundação de apoio e pesquisa dos estados de Minas Gerais e que poderia é claro certamente cumprir um papel de um acordo de intersetorialidade de transversalidade que a gente fala da gestão dos órgãos do próprio governo está atuando de alguma maneira também nesses desenvolvimentos outro ponto que eu queria trazer é que o Conselho Estadual de Saúde em março de 2021 ele ele deliberou pela suspensão da tramitação desse projeto eu queria também perguntar qual que é a visão da secretaria com relação a decisão e posicionamento do Conselho Estadual de Saúde lembrando que o Conselho Estadual de Saúde pelo decreto 45.559 de 2011 ele tem caráter permanente deliberativo e a lei complementar federal 141 de 2012 também dispõe sobre o papel fiscalizador que os conselhos estaduais e municipais de saúde tem então tem essa esse posicionamento do Conselho que ele segundo a própria legislação tem um caráter deliberativo também a posição da secretaria com relação à assembleia do CINDIUT dos trabalhadores dos trabalhadores do Eduardo Menezes também dos trabalhadores da FUNED que realizaram suas assembleias e tiraram votaram aprovar posição contrária a essa fusão que ocorreria em todas essas instituições também em março esse evento foi realizado e a outra questão eu estou fazendo um conjunto de questionamentos para a gente ficar no foco do objeto dessa audiência eu acho que é isso que interessa quem está nos acompanhando é que o PL ele traz modificações sim nas questões funcionais dos servidores ele traz inclusive a extinção de alguns cargos ele extingue também outros cargos em comissão outras funções fala de cargo horário ele tem lá nos seus artigos questão de cargo horário quantitativo valores de salário então foi dito que o projeto não impactaria eu queria perguntar como ele não irá impactar sendo que no próprio escopo do projeto ele traz um conjunto de situações que tem que tem a ver com a modulação desses aspectos de carreira que eu acabei de citar e por fim se o Estado já fez algum estudo sobre um cálculo de impacto financeiro que ocorreria no orçamento do Estado da Secretaria do Estado de Saúde com a fusão dessas instituições dentro da criação do centro essas são minhas perguntas espero que eu tenha conseguido ajudar a colaborar com a reflexão com o debate que é o que nos interessa nesse momento obrigado obrigado deputado Cristiano concedo a palavra ao secretário Fábio Barqueré Barqueré para responder os vossos questionamentos obrigado presidente meu sobrenome é difícil mesmo obrigado deputado pelas perguntas deputado Cristiano realmente são perguntas que vão contribuir muito para a discussão são fundamentais esse valor previsto dentro do termo de reparação da Vale ele é basicamente o novo hospital Eduardo de Menezes então independente do nome se a CMC nessa nova proposta está sendo construída retirando a escola de saúde pública esse recurso quando fala em construção de CMC parece que uma nova estrutura um novo prédio não é um novo hospital hospital moderno hospital que vai poder atender mais pessoas lembrando muito do que o Dario falou em relação ao ebola só ano passado conseguimos resolver parte desse desse problema do CTI a gente via no início da pandemia eu como era presidente da FEMIG eu me recordo muito bem como havia um movimento do sindicato muito pertinente dizendo das condições do hospital que não tinha isolamento direito eu lembro de imagens que se passava na televisão que as as frestas as portas estavam abertas e na época todo mundo muito temeroso em relação a esse novo vírus que ninguém conhecia isso era rotineiro que foi o primeiro hospital dedicado a covid então o Eduardo Menezes historicamente é o hospital que dedica exclusivamente a qualquer surto no estado só que é um hospital que era um sanatório de tuberculose há 70 anos atrás mais de 70 anos foi criado lá no barreiro onde a época era completamente isolada e não tinha nada e aquela estrutura foi se adaptando como hospital de especialidade hospital de média complexidade e depois com a guia e vê alta complexidade então basicamente esse recurso é o novo hospital Eduardo de Menezes os demais recursos em relação a FUNED que é o novo LACEN o novo laboratório central cerca de 67 milhões e também a biofábrica que foi já falado aqui pelo Dario 57 milhões ele está em outro ponto dentro do acordo que é de execução pela Vale então deputado Cristiano é muito importante a sua pergunta é dizer que esse valor que consta ali do CMC é basicamente o hospital moderno atual para que a gente faça do Eduardo de Menezes esse grande hospital que atenderia todo o estado todo o estado de Minas Gerais em relação ao Conselho Estadual de Saúde é muito importante que nós estamos fazendo uma organização administrativa não estamos mudando política pública não estamos criando alguma outra modalidade o Eduardo Menezes vai continuar com a sua vocação assistencial pactuado regionalmente com o gestor pleno que é Belo Horizonte junto da rede do SUSFAC do estado inteiro não há nenhuma e a FUNED também com seu papel com seu papel de de pesquisa e desenvolvimento que nós já falamos então não há nenhuma mudança de política pública de saúde ou qualquer tipo de mudança é apenas uma reorganização administrativa com modernização de um novo hospital modernização de um laboratório e de um centro de pesquisa então é apenas não existe nenhuma nenhuma discussão de qualquer tipo de privatização disso nós estamos falando em serviços públicos de saúde de pesquisa e de desenvolvimento daí eu acho que a oportunidade do controle social dos sindicatos essa discussão tem que ser ampliada sim eu acho que falta também informação hoje é uma oportunidade da gente trazer aqui o nosso lado técnico eu vou de novo destacar que o Darío é uma pessoa extremamente técnica eu sou extremamente técnico a equipe que se envolve ali extremamente técnico então não há nenhuma outra intenção que não seja uma melhor assistência um melhor desenvolvimento e uma possibilidade de qualquer outra situação que vai acontecer ela vai acontecer o Estado esteja bem melhor preparado para que a gente consiga desenvolver aí desenvolver uma vacina mais rápido qualquer tipo de outro tratamento em relação a carreira é uma reestruturação administrativa cargos comissionados será mudado ali mas cargos comissionados não é remuneração não é a não é a carreira e essa reestruturação de uma nova carreira independe da carreira da FUNED não irá de forma alguma nenhuma perda em relação a carreira da FUNED ou a carreira da FEMIG em relação a isso Darío você quer complementar por favor eu acredito que é isso ou seja quando se desenhou a fusão então de escola de saúde pública que tinha determinados cargos não carreiras a gente não mexeria a época nem com a carreira própria da ESP nem com a carreira própria da FEMIG tampouco com a carreira da FUNED ou seja o servidor isso não tem nenhuma não tem nenhuma previsão de alteração nesse sentido há como o deputado Cristiano apontou uma discreta modificação na carreira de médico da FEMIG permitindo a possibilidade de 12 horas ou seja permitindo ingresso de 12 horas porque algumas especialidades são de mais fácil acesso em carreiras com um número reduzido de horas é difícil obter alguns especialistas então especificamente nesse único ponto há uma maior versatilidade nessa lei porque ela permite não somente o médico 24 horas como eventualmente o ingresso de um médico 12 horas mas excetuando essa é a única situação não há qualquer modificação em qualquer carreira o que há na verdade é simplesmente uma autorização pela Assembleia para que a FUNED possa fazer uso das carreiras que são próprias da FEMIG e da ESP mas com a retirada eventual caso a Assembleia assim entenda da ESP do projeto isso realmente perde sentido inclusive para boa parte dos cargos que viriam da ESP para essa expansão da FUNED com relação a impacto sem dúvida alguma a CEPLAG examinou isso exaustivamente mas regra geral isso diferente de uma iniciativa por exemplo há uma prospecção de uma PDP de insulina de produção em Minas Gerais de insulina através da FUNED FUNED captando para que uma empresa em território mineiro pudesse fazer isso dentro dessa lógica de PDP do Ministério da Saúde isso já de algum tempo prévio a essa gestão nesse cenário você tem que ter uma análise toda de viabilidade financeira porque aí o laboratório oficial se comporta quase que como uma iniciativa privada ou seja tem que ter mercado para aquele produto que a FUNED vai fabricar ou seja não há por exemplo hoje mercado mais para os produtos que a FUNED fabricou um dia como prednisona captopril paracetamol ou seja a iniciativa privada produz isso a um valor muito reduzido o que torna inviável produzir isso dentro do âmbito da FUNED para esse tipo de iniciativa em que você vai ter que construir uma fábrica para fazer um produto novo sem dúvida alguma há toda uma tradição dentro da FUNED de análise desse modelo de negócio quando o laboratório oficial tem essa dualidade que ele é público mas ele se comporta algo como privado buscando então fornecer um produto para o mercado público no caso especificamente da fusão que a gente está tratando hoje o gasto público já está dado para o Eduardo Menezes para a indústria para o laboratório para todas as atividades já são desempenhadas ou seja e mais do que isso o orçamento ele é centralizado já de longa data ou seja o orçamento o faturamento da FUNED já vai para o caixa único do estado de longa data ele vem através da Secretaria de Saúde ou seja é mera alteração contábil de parar de enviar esse orçamento para a FEMIG e destiná-lo para a FUNED ou seja não há impacto significativo com relação a carreira ou mesmo com relação a custeio orçamento esse tipo de coisa com relação a outra ponderação que o deputado apontou da ansiedade do sindicato é natural ou seja a gente tem um projeto que é ambicioso no sentido de entregar para a sociedade mais e é compreensível que o servidor fique ansioso e preocupado e o sindicato externo isso em especial quando a gente tem notícias falaciosas dando a entender que haveria privatização que de fato não é não está em momento nenhum cogitado no projeto ou seja acho que cabe aqui realmente assegurar os servidores que não tem qualquer impacto na sua carreira ou seja as carreiras da FEMIG e da FUNED permanecem inalteradas até porque elas são delineadas dentro de uma lei única meramente que o projeto versa é sobre dar acesso a FUNED dessas carreiras dentro dessa mesma lei que divide em carreira para a Imominas para a FUNED e para a FEMIG e para a ESP em relação ao investimento acredito que o doutor Fábio já são 250 milhões para um hospital que visa efetivamente ser um hospital para catástrofe para pandemia um hospital próprio para isso ele foi enviado com o nome de CMC porque o que se pensou é que a gente faria já casada então este investimento nessa instituição ou seja repare que a gente está investindo aqui através dessa compensação que a Vale é obrigada a fazer no laboratório em uma biofábrica num hospital novo em uma série de estruturas que aí a gente tem uma oportunidade única agora de investir nelas para que elas consigam entregar mais para a sociedade que é inclusive um pleito do sindicato de melhores condições de trabalho concedo a palavra ao deputado Graicon Franco que nos acompanha remotamente desde o início da reunião lá de conselheiro Lafayette tem vossa excelência a palavra o áudio está fechado deputado desculpa presidente inicialmente quero agradecê-lo inclusive brilhantemente essa reunião só dar os colegas e pares deputados fazer uma saudação especial ao nosso querido amigo Arnaldo Silva que retorna a essa casa e a gente fica muito feliz como diz o ditado bom filho a casa retorna cumprimentar cumprimentar aí o nosso secretário de saúde Fábio Baqueretti nosso presidente da Funed Dario Ramalho cumprimentar a todos os ouvintes telespectadores que nos acompanham pela TV Assembleia e demais mídias sociais eu desde o início como vossa excelência colocou muito bem venho acompanhando o debate e fico tranquilo em perceber na fala dos nossos pares do nosso presidente da Funed nosso secretário que o momento foi muito bem explicado explicitado pelos pares pelos nossos secretários pelo presidente que o momento ele é singular nós estamos vivendo momentos sombrios da história do Brasil e não é diferente em Minas Gerais com inúmeras mortes várias famílias sendo ceifadas a economia degringolando as condições sociais do nosso povo piorando assustadoramente então temos que ter muita moderação muito espírito público grandiosidade para analisarmos com muito carinho esse projeto de tamanha envergadura para Minas Gerais temos a oportunidade nós deputados no ano de 2021 mudarmos a história da saúde pública principalmente no que se refere a inovações a vacinas a tratamentos inovadores com a criação desse novo centro e eu não tenho dúvida nenhuma em poder afiançar a todos que nos acompanham essa casa não vai se furtar neste momento tenho certeza que esse projeto vai ser vai ser melhorado vai ganhar mais robustez porque precisamos dar uma resposta não só a sociedade que hoje presencia essa triste realidade que vivenciamos mas as futuras gerações nós temos que dar condições para que os nossos filhos os nossos netos tenham no momento de novas pandemias que com certeza virão como foi colocado pela globalização por esse globalismo que impera hoje no mundo nós vamos estar sempre convivendo com situações parecidas iguais a estas e não podemos mais permitir nós temos que ter a sabedoria necessária para que as futuras gerações não passem o que nós estamos passando que os mineiros e mineiras que foram vitimadas nessa pandemia tenham a resposta necessária no combate a situações iguais a estas então temos que sim fazer com que como colocou alguns deputados Minas Gerais um estado da importância que é segundo mais populoso terceiro em arrecadação o quarto em dimensão territorial possamos ter uma medicina principalmente preventiva inovadora nas mesmas condições ou em melhores condições que a Fiocruz do Instituto Butantan porque precisamos criar essa harmonia porque infelizmente futuras pandemias tudo indica que virão então nós temos que neste momento como somos deputados estamos aí hoje vivenciando a situação nós temos que dar essas respostas e eu não tenho dúvida nenhuma que essa casa não vai se furtar nosso presidente tem a sensibilidade a capacidade juntamente com os nossos líderes e os nossos deputados vamos trabalhar e eu gostaria de dizer com muita tranquilidade ao nosso secretário ao presidente da Funed nós vamos debruçar sobre o projeto vamos melhorar no que precisa ser melhorado e se precisar buscar mais recursos até junto a iniciativa privada que for junto a toda a sociedade porque esse projeto de fato pode mudar a realidade não só na área da saúde mas na área econômica que vai trazer segurança a economia para a área social porque nós não podemos mais conviver com essas situações de pobreza cada vez mais proliferando no Brasil e nosso estado então é nesse sentido senhor presidente que eu gostaria de terminar minha fala conclamando todos os nossos deputados e deputadas o corpo técnico dessa casa que é referência para o Brasil que possamos ter a sensibilidade o espírito público e a grandiosidade necessária que a gente possa através desse projeto trazer mais tranquilidade para as futuras gerações é o que tinha presidente amigos deputados deputadas e que Deus nos abençoe e nos ilumine para que a gente possa fazer com que esse projeto seja referência nacional é o que tinha senhor presidente obrigado deputado para rápidas considerações finais concedo a palavra a deputada Beatriz Serqueira presidente agradeço e na verdade eu quero dialogar com algumas intervenções colegas parlamentares principalmente com o nosso novo colega Arnaldo Silva que ele fez algumas observações que eu fui procurar no texto do projeto primeiro presidente eu só queria reafirmar o óbvio eu li sobre a FUNED eu li sobre a escola de saúde pública eu conversei com trabalhadores da FUNED e com trabalhadores da escola de saúde pública eu acompanho o trabalho das duas instituições e foi esse debate do conteúdo do projeto que eu trouxe para a comissão ao qual eu participo regularmente há um hábito na ausência da condição do argumento começar o debate político-ideológico-partidário que foi o que aconteceu aqui de forma exaltada não pelos convidados que fizeram o debate do conteúdo mas por colega parlamentar então toda vez que a gente não consegue aprofundar no conteúdo do que é o assunto aí a gente tem que discutir quer discutir para olhar pelo retrovisor eu quero dizer que eu não importo em olhar o retrovisor nenhum eu me lembrava inclusive da campanha que nós fazíamos Anastasia Cadê os 8 bilhões da educação e o Sinti Saúde fazia Anastasia Cadê os 8 bilhões da saúde quanto mais a gente olhar pelo retrovisor não vejo problema nenhum o debate aqui não era esse não era de fazer balanços de governos mas se nós quisermos fazer uma audiência pública para fazer debate de balanço de governos eu estou à disposição até porque olhar pelo retrovisor significa nós vermos quais foram os partidos políticos responsáveis pelo congelamento dos investimentos na área da saúde e da educação por 20 anos porque o partido ao qual eu pertenço e pelo qual eu fui eleita não foi responsável por isso eu estou falando da PEC 241 que se fala muito investimento em saúde mas não se faz a luta nacional para que nós possamos superar esse congelamento de investimentos em todas as áreas bem aí as informações que eu gostaria de esclarecer que foi refutada a ideia de que o projeto não acaba com a FUNED não acaba com a escola de saúde pública então eu vou convidar as pessoas a lerem o artigo primeiro no seu parágrafo primeiro no seu parágrafo segundo o CMC no parágrafo segundo aliás é resultado da transformação da fundação Ezequiel Dias da incorporação da escola de saúde pública e da incorporação do hospital Eduardo de Menezes se nós formos lá nos outros artigos nós vamos ver que os bens móveis que os contratos pertinentes a essas instituições serão todos transferidos para o CMC se nós formos no artigo 15 e 16 existe inclusive a instituição de alguns cargos da escola de saúde pública e da FUNED então sim deputado o projeto de lei acaba com a FUNED com a escola de saúde pública ao promover a transformação conforme está descrito no artigo primeiro então é importante a gente fazer o debate com o conteúdo segundo o artigo 29 ele possibilita sim que a iniciativa privada inclusive participe da gestão de projetos então quando eu trouxe a preocupação não foi uma preocupação aleatória foi a preocupação dentro do programa de governo do partido novo então não adianta a gente vir aqui fazer debate técnico desconsiderando que quem governa o estado de minas gerais é um governador de um partido político que não fortalece serviço público ao contrário nós enfrentamos o tempo inteiro projetos emendas proposições do partido novo tirando o serviço público diminuindo o serviço público nós estamos agora enfrentando na educação a discussão da privatização do ensino médio então tem que tem que conectar a nossa realidade a quem governa o estado então acho muito importante ter escutado aqui de fato que a ideia é fortalecer a estrutura pública mas eu tenho que lembrar de que o partido que governa esse estado é um partido que não defende o fortalecimento do serviço público não defende poderia listar aqui várias situações inclusive nacionalmente em que o partido novo se coloca contra os serviços públicos não o farei porque o presidente pediu para que eu fosse breve mas então acho que essa é uma outra é uma outra questão importante eu escutei algumas avaliações pessoal de que se nós aprovarmos esse projeto a vacina sai amanhã de que é um legado para futuras gerações então eu vou dizer que eu discordo a forma de nós termos o fortalecimento da pesquisa é fortalecer a FUNED eu me pergunto porque que o governo do estado em 2019 em 2020 não fez essa opção em 2021 quer acabar com a FUNED poderia ter feito essa opção em 2019 em 2020 então discordar desse projeto não quer dizer que eu não queira vacina ficou uma dualidade que não corresponde aos fatos não quer dizer que eu não quero que todos sejam imunizados aliás quem defende imunidade de rebanho e tratamento precoce é o Zema não é? está aqui no julgamento recente no tribunal de justiça o governo defendeu imunidade de rebanho está a fala do governo Zema de que o vírus tinha que viajar então o fato de nós discordarmos do projeto não quer dizer que nós não queramos a vacina ao contrário nós temos lutado permanentemente para que no país nós tivéssemos uma política de vacinação para que nós não tivéssemos com os números de mortos e pessoas contaminadas pelo covid-19 mas esse projeto não responde ao anseio imediato da população de querer ser vacinada na minha avaliação e eu tenho o direito de tê-la o que responde ao nosso futuro é o fortalecimento da FUNED e de fato eu discordo de nós não fortalecermos a FUNED e criar outra estrutura através da fusão das três estruturas aqui descritas é um posicionamento que defenderei em todas as atividades parlamentares não acho que tem que correr não acho que é um projeto que tem que ser resolvido em um mês em 15 dias é um projeto que tem que ser discutido essa audiência deu o pontapé com visão única por parte dos convidados nós vamos ter que ouvir mais pessoas mais controle social mais gente para que a gente possa fazer a avaliação aí de todo o seu conteúdo então e não é uma reestruturação da FUNED foi eu ouvi colega parlamentar também dizer isso aí a gente fica com a ideia de que aprová-lo vamos reestruturar não gente a FUNED acaba a escola de saúde pública acaba vai ser criado um outro um centro mineiro de controle de doenças eu tenho eu tenho a prerrogativa de duvidar do investimento em ensino em pesquisa porque eu trouxe os números os números 2019 foi o pior ano de pesquisa se a gente quer comparar governos a gente pode abrir o presidente se estiver com disposição nós podemos trazer os anos 2015 2016 2017 2018 2019 2019 foi o pior ano da pesquisa foi o pior ano 2020 continuou na mesma toada nós estamos caindo vamos discutir os números não tem problema o governo não investiu em pesquisa e agora nos apresenta um centro de controle de doenças em ensino e pesquisa também não investe em ensino podemos fazer esse debate o investimento em saúde tem uma CPI pessoal na casa um dos objetos da CPI é apurar o não investimento constitucional vocês mantêm a mesma média de não investimento fica em torno de 8 9% independente de restos a pagar de governos anteriores porque nós também podemos discutir como é que começou como é que o Estado perdeu a capacidade de financiamento quando o Estado se endividou que não foi na última gestão nós podemos voltar as gestões anteriores e podemos fazer esse balanço podemos fazer esse balanço de qual partido político que inviabilizou o país dizendo ela não governa a partir de 2015 não acho que esse era o objeto da audiência pública por isso presidente eu trouxe a apresentação eu procurei me informar procurei entender o projeto e ao entendê-lo discordo o caminho que o governo do Estado está propondo está errado na minha avaliação tinha que fortalecer a FUNED a FUNED tem a expertise para fazer tudo o que vocês apresentaram não precisa criar nada novo nós poderemos potencializá-la muito mais o governo Zema falhou viramos piada nacional com a discussão de a reunião da madrugada que foi marcada desmarcada fuso horário o governo Zema atuou em consonância com o governo Bolsonaro em não enfrentar a pandemia isso está claríssimo para todos nós aí é um debate que a gente faz cotidianamente aqui não investiu diz que é um mero distribuidor de vacina poderíamos ter tido um maior protagonismo se tivéssemos nos planejado e quando a pandemia começou a exemplo de outras instituições poderia ter feito um trabalho de investimento em que nós poderíamos estar em condições melhores da que estamos no enfrentamento à pandemia no ano da pandemia para finalizar presidente o governo do estado investiu 65% do que deveria investir em saúde por si só os números nos dizem da condição precária que este projeto não resolverá então tem o meu posicionamento e faremos os debates em todos os espaços presidente quero finalizar cumprimentando os servidores da FUNED os servidores da escola de saúde pública que tem feito o debate o acompanhamento os cientistas a SBPC a inteligência coletiva a militância toda da Fiocruz todo mundo muito preocupado com os rumos que a nossa FUNED que a escola de saúde pública podem tomar se esse projeto avançar na casa a gente continua o debate na próxima quinta-feira onde teremos a oportunidade de ouvir essas entidades quero cumprimentar então o nosso secretário de saúde nosso presidente da FUNED e me posicionando contra esse projeto porque ele não trará os avanços que foram ditos e defendidos durante a audiência obrigada presidente eu indago aos convidados desejo fazer uso da palavra para as suas considerações finais tem bastante essa palavra presidente obrigado obrigado deputada mais uma vez pelas considerações eu acho que é importante essas algumas considerações especialmente dizendo que nós estamos aqui para rediscutir o projeto e os artigos ditos pela deputada exatamente os artigos que serão modificados se essa proposta da Assembleia venha em relação à retirada da ESP e sim seria na verdade agora um fortalecimento da FUNED como uma fundação e além de como eu falo não a inventar moda é uma reestruturação junto com o hospital matriciador do cuidado e doença infectocontagiosa um novo hospital moderno em investimento então num novo talvez uma nova proposição de projeto que será discutido entre a casa entre a Assembleia e o governo então eu acredito que que essas dúvidas hoje foram importantes esclarecimento e eu eu como Estado que a gente posso responder com quem propôs o projeto de lei é acho que haverá uma concordância nessa discussão uma modificação sim do projeto de lei eu queria só ponderar que eu tenho a oportunidade de estar na FEMIG neste governo na verdade eu virei diretor de hospital da FEMIG ainda em 2018 e depois virei presidente da FEMIG em 2019 e agora secretário de saúde o que eu posso dizer que que esse governo investiu em muito no serviço público a dívida que nós pagamos da FEMIG e da FUNED e do Emominas é uma dívida extremamente alta eu lembro quando eu assumi eu lembro com exatidão foi 1º de julho de 2019 eu lembro que a reportagem no dia seguinte estava que o João XXIII estava trocando a carne pelo ovo por atraso de pagamento a gente não estava tendo luvas sendo entregues nos hospitais por falta de pagamento descontinuidade da empresa de fornecimento de roupas de privativos aquelas roupas azuis verdes que se usam no hospital por falta de pagamento isso hoje não é mais realidade hoje somos bons pagadores hoje o estado compra mais barato do que comprava antes porque é um bom pagador o salário da saúde é pago no quinto dia útil integralmente coisa que não acontecia há muito tempo eu não me recordo eu estou na FEMIG há muito tempo nem lembro o ano que isso aconteceu então há um compromisso com o serviço público sim desse governo eu falo disso bem claramente sem nenhum viés político bem tecnicamente que eu vim do Júlia Kubitschek e da FEMIG e o governador enquanto eu estou na Secretaria de Saúde nunca nunca me pediu nada que não fosse uma resposta técnica ele nunca falou em instituição de tratamento precoce imunidade de rebanho e sim a gente investiu eu estava na FEMIG o hospital Eduardo de Menezes hoje tem um CTI moderno novo uma parte dele o Júlia Kubitschek abriu 40 novos leitos de terapia intensiva obras paradas há mais de seis anos então está sendo investido dinheiro público nos serviços assistenciais e eu acho que agora com uma tragédia como essa uma oportunidade da gente aí crescer e deixar um legado sim para as próximas gerações e o que vale muito levantar aqui é dizer que não há nenhum momento fim da FUNED e sim um fortalecimento dela o Eduardo de Menezes um novo hospital moderno com mais leitos adequado atendimento não um prédio de mais de 70 anos que era um sanatório então eu só vejo benefício nesse projeto mas eu acho que essa discussão vai ser muito boa muito interessante para a gente achar um caminho que não gere dúvidas na intenção e não gere dúvidas no impacto assistencial e de pesquisa que será dada a partir da aprovação dele obrigado foi um prazer estar aqui amanhã estarei aqui de novo para a gente discutir todo esse investimento em saúde acho que amanhã será também muito esclarecedor agradeço deputada Beatriz muito obrigado deputado presidente João Magalhães deputada Celise todos os deputados presentes que é sempre um prazer sempre um prazer estar aqui deputado Roberto Andrade também é sempre um prazer estar aqui com vocês e estou sempre à disposição a presidência informa que esta reunião poderá ser acessada no portal da Assembleia Legislativa de Minas Gerais www.almg.gov.br assim como as apresentações que aqui ocorreram os requerimentos requerimentos dela oriundos e seus desdobramentos selecionando-se a comissão o dia e a hora da reunião em nome do presidente Agostinho Patrus em nome da Assembleia Legislativa agradecemos a presença do doutor Fábio doutor Dário como também do Eduardo vice-presidente da Fundação Ezequiel Dias e da Virginia Antunes de Andrade diretora do Hospital Eduardo Menezes e cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todos determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos a todos uma boa noite a presidência e na falta de fortuna a presidência e de fortuna O que é isso?